A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Cadê o requerimento? A quer seja ouvida na reunião de hoje, o senhor Guilherme Almeida Tangari. Tá, e a Camila, não é? A Camila é em lugar. Pois é, então passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sob a mesa de requerimento dos deputados desta comissão, que pede que participe da oitiva de hoje, o senhor Guilherme Almeida Tangari. 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 Gerente de... Se eu errar, o senhor me corrige ao longo da reunião, está bem? Gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova, que vai fazer parte conosco da reunião. Em votação e requerimento, os senhores deputados que aprovam, e nós como se encontram, aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência registra a presença dos seguintes convidados, o senhor Roberto Wack, presidente da Fundação Renova, o senhor Tiago Alves da Silva, integrante da Coordenação Estadual dos Movimentos Atingidos por Barragens, a senhora Camila Andrade de Moraes, advogada da Fundação Renova, e o senhor Guilherme Almeida Tangari, gerente de Governança e Riscos da Fundação Renova. A presidência comunica ao senhor Roberto Wack, presidente da Fundação Renova, que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que soubera e lhe for perguntado, sob a pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 20 minutos, se necessário um pouco mais também não há problema, para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Aqui estão, senhoras e senhores, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada André Quintão, o deputado Cássio Soares, o deputado Noraldino Júnior, e eu me chamo Gustavo Valadares. Muito obrigado a todos pela presença, pela colaboração. Vamos começar, então, pela Fundação Renova, na pessoa de seu presidente. Fique à vontade para, durante esse tempo, se precisar da palavra do Guilherme, fique à vontade para poderem, fazendo um bate-bola aí, combinado? Então, bom dia, bom trabalho a todos. Com a palavra do senhor Roberto Wack, presidente da Fundação Renova. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade de a gente poder dividir um pouco com a sociedade esse desafio que é não só a reparação do Rio Doce, mas esse modelo de governança da reparação. A Fundação Renova, ela foi criada em 2016, em agosto de 2016, seis meses depois do desastre. Se o senhor puder, puxe o microfone um pouquinho mais. Isso, por favor. Muito obrigado. Ela foi criada em agosto de 2016, mais ou menos seis meses depois da ocorrência do desastre. E ela foi criada a partir do Termo de Ajustamento de Conduta, o chamado TETAC. Esse documento, ele foi concebido a partir de uma consertação de mais de 20 organizações federais, estaduais e municipais, incluindo órgãos como o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, a Agência Nacional de Águas, a AGU, Secretarias de Meio Ambiente dos dois estados, Comitê de Bacias. Na época, uma participação importante do Ministério Público na sua concepção. E depois o Ministério Público optou por seguir um caminho alternativo. Vou tratar um pouco mais adiante de como esse processo de consertação se deu. Na época, havia algumas opções. A primeira opção era se arbitrar um valor para dimensionamento do desastre. Muito difícil, porque ninguém tinha ainda, e ainda não tem, plena ideia da extensão dos danos. Então, a arbitragem de um valor era um desafio muito grande, mas mesmo imaginando um valor arbitrado, ele poderia ser destinado ao Estado, e o Estado, então, fazer a alocação dos recursos para a agenda da reparação. A outra opção era entregar essa missão a uma organização do governo, por exemplo, IBAMA, ou outra instituição existente. A dificuldade aqui era que essas organizações têm finalidades específicas, têm as suas atribuições do dia a dia, e não têm o escopo completo de todas as ações. Por exemplo, um órgão ambiental lidar com a questão da indenização, questões sociais, ou vice-versa. Então, a opção de se alocar o recurso para uma organização existente também foi descartada. A terceira opção seria que a empresa, ou as empresas responsáveis pelo ocorrido, assumissem a responsabilidade pela reparação, a discussão na época em que essas organizações têm o seu foco nas suas atividades, no caso da mineração, e o conjunto de atividades da reparação são muito distintos daqueles voltados para o dia a dia da mineração. A opção restante foi a criação de uma organização 100% dedicada ao processo da reparação. E aí surgiu a Fundação Renova. Então, no lugar de destinar um recurso para o Estado, e o Estado, com todas as suas atribuições e dificuldades de foco na ação da reparação, teria, digamos, um desafio muito grande para lidar com esse caso. Um órgão, não existe um órgão com um escopo tão amplo para lidar com todo o problema. E as empresas também, voltadas para as suas atividades, não seriam as mais adequadas para lidar com o desastre, se criou a Fundação Renova. Eu acredito profundamente nesse modelo, porque é uma organização que cria a expertise para lidar com os diferentes desafios, mas mais do que isso, é um modelo em que ela tem controle da sociedade sobre as suas ações. Eu sei que essa discussão é bastante polêmica, eu ainda vou voltar a ela, mas o modelo de que, basicamente, um conjunto grande de organizações dos âmbitos federal, estadual e municipal, e no caso do Rio Doce em particular, é um rio federal com dois estados envolvidos, 40 municípios impactados, mais de 40. Então, há necessidade de haver a efetiva participação de todas essas instâncias nas decisões de como a reparação seria feita, e isso é o que eu chamo de um controle da sociedade. Vou voltar a esse tema ainda, mas acho que como modelo, como princípio, de que você outorga a uma organização a responsabilidade da reparação com essa condição, me parece o mais apropriado. Foi criado, então, o modelo de governança, o modelo de governança prespôs a criação de um comitê interfederativo, com todos os signatários, esse comitê interfederativo foi instituído até antes da Fundação Renova, e desde agosto de 2016, ele não deixou de se reunir nenhum mês nesses três anos de vida da Fundação. Não é trivial que uma consertação com tantas organizações mantenha a rotina de reuniões, e essas reuniões são voltadas para deliberações que orientam como a Fundação Renova deve atuar. Esse comitê interfederativo conta ainda com 11 câmaras técnicas, as câmaras técnicas contam com cerca de 10 pessoas, cada uma delas, o que chega a 70 organizações. Ou seja, na governança do termo de ajustamento de conduta, do TETAC, hoje, são mais de 70 organizações, mais de 120 pessoas. Se contar as mudanças que aconteceram durante o processo, cerca de 200 pessoas, de alguma forma, envolvidas com as deliberações que orientam as atividades da Fundação Renova, com mais de 40 reuniões do comitê interfederativo nesse período, e cerca de 300 reuniões de câmaras técnicas durante todo esse período. Mais uma vez, acho que é um processo bastante complexo, mas, no meu entender, é um processo que incorpora as diferentes vozes de diferentes atores envolvidos nesse processo durante todo o seu curso. Ao lado do comitê interfederativo, a Fundação conta com o Conselho Curador, este, sim, com a predominância das empresas e a presença de um membro do CIF. Então, eu costumo dizer que esse modelo de governança, ele busca um equilíbrio de órgãos reguladores das diversas instâncias federativas, da federação, dos estados e dos municípios, com a posição das empresas que são as responsáveis por financiar, por arcar com todas as despesas do processo da reparação. Não é um equilíbrio simples, é um equilíbrio que pressupõe o aprendizado, não há nenhum antecedente dessa forma na sociedade brasileira, mas é um processo de equilíbrio de duas instâncias de governança que pressupõe uma mediação, uma negociação permanente. O TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, definiu, portanto, 42 programas. Esses programas, eu não vou entrar em detalhes em todos eles, mas eles envolvem reassentamento, indenização, saúde, manejo de rejeito, água, qualidade da água, tratamento de efluentes, restauração das atividades do agronegócio, reflorestamento, nascentes, educação, ou seja, extremamente amplo, envolvendo programas que são voltados para reparação e programas voltados para compensação dos danos causados à sociedade pelo desastre. Talvez algo que deva ser discutido é se no momento em que foi criado esse conjunto de programas, se devesse juntar os programas de compensação com os programas de reparação. Acho que é algo que a gente precisa discutir, e, como eu falei, é um processo de aprendizado, é que talvez haja necessidade de dar mais priorização desde o início para as ações de reparação, especialmente as ações voltadas para as questões sociais, e, ao longo do curso, com o fortalecimento da governança, as ações de compensação virem sendo concebidas. Mas não foi assim, são os 42 programas, a Fundação Renova tem que seguir o seu curso com esses 42 programas. Muito foi realizado, eu costumo dizer, eu tenho muito orgulho de muito do que foi realizado, mas, principalmente, a plena noção de que muito mais ainda há a ser feito, e essa agenda ainda tem muito a entregar para a sociedade. Eu acho que a gente não pode ficar na linha de que ou nada foi feito, ou tudo foi feito, eu acho que nós estamos no meio do caminho, é um processo de construção que está em progressão, e ele implica no envolvimento e no aprendizado de todos, de como lidar com todo esse desafio. Eu vou passar muito rapidamente para alguns dos temas, algumas das realizações, algumas extremamente emblemáticas e fundamentais que sejam realizadas o mais rapidamente possível. O reassentamento é um processo complexo, processo altamente participativo, com a comissão de atingidos participando, desde o início, o tempo todo, da escolha do terreno, do processo de definição do plano diretor, muitas discussões sobre como o plano diretor deveria ser feito, aprovado pela comissão dos atingidos. O processo de licenciamento bastante complexo também, porque ninguém estava preparado para um processo de licenciamento desta natureza, então, o pressupôs, o desenvolvimento e um esforço muito grande dos órgãos municipais e estaduais envolvidos. cada casa é construída de acordo com o desejo de cada atingido, de cada morador. Então, o projeto individual das casas, a maior parte deles já está concluída, estão mais ou menos na metade. Então, um conjunto de arquitetos dedicados à relação com os atingidos para o desenho das casas, buscando que as casas sejam o mais próximas das casas que foram destruídas ou perdidas. a garantia da manutenção das relações de vizinhança e, no caso de Bento, então, as obras de acesso, terraplenagem, sondagens, drenagem, esgoto, muito avançadas, as casas já no início da construção e o compromisso de entrega do reassentamento até o final do ano que vem, até o meio do ano que vem. Portanto, um processo altamente participativo e eu devo dizer que contou com uma participação efetiva do Ministério Público local, com embates bastante duros com a Fundação Renova e com as empresas, mas, no meu entender, é um processo que vai resultar num reassentamento que busca estar o mais próximo possível do desejo dos atingidos. Um processo que está levando mais tempo do que o desejado, infelizmente, e a gente sente a responsabilidade da demora em entregar o reassentamento, mas eu tenho certeza que a alta participação dos atingidos no processo, esse permanente embate com o Ministério Público, com as autoridades de todos os fóruns, com o Comitê Interfederativo, está resultando num reassentamento único no Brasil e o mais próximo possível do respeito ao desejo dos atingidos. A outra frente absolutamente crítica, talvez a mais difícil, que é o processo das indenizações. As indenizações se iniciaram com o pagamento de um auxílio emergencial, são cerca de 30 mil pessoas que recebem esse auxílio emergencial desde o momento do desastre. Além disso, uma frente voltada para a indenização das pessoas que ficaram sem água, especialmente o Governador Valadares e Colatina, com o efetivo, a indenização já concluída de 260 mil pessoas. E o mais difícil, que é a indenização dos danos morais, dos danos materiais e do lucro cessante ou da atividade econômica cessante da maior parte dos atingidos. Esse é o maior desafio. O desafio que pressupõe lidar com a situação de informalidade do Rio Doce. A Fundação Renova reconhece a informalidade como sendo algo real e, portanto, não busca a pura formalização das perdas como a única alternativa da reparação. Já são cerca de 30 mil pessoas indenizadas, então, tem um total de mais ou menos 300 mil pessoas que já receberam algum tipo de indenização, no caso do Rio Doce, mas ainda falta muito. Então, não posso deixar de admitir que ainda há um contingente muito expressivo de pessoas que reconhecidamente tiveram as suas vidas atingidas, mas que ainda não tiveram os seus processos de indenização concluídos. Esse, como eu mencionei, é o maior desafio da Fundação Renova. Cerca de quase 2 bilhões de reais já desembolsados. E eu acho que alguns exemplos importantes de como lidar com a situação da informalidade. O mais relevante para mim é o chamado pescador de fato, pescadores que não têm, não são regularizados, não possuem a carteira da pesca, mas que são efetivamente pescadores, indubitavelmente pescadores, profissionais da pesca, que simplesmente não eram regularizados. Essa situação de informalidade, ela foi solucionada pelos atingidos, especialmente os atingidos da Foz do Rio Doce, esses com uma atuação muito importante na criação de um modelo de reconhecimento das suas atividades. Então, esse modelo foi desenvolvido a partir dos atingidos, foi implementado, testado e agora está em pleno curso. ou seja, os desafios da informalidade são desafios bastante complexos, a fundação tem a determinação de superar esses desafios, acredita que nos próximos meses eles serão cumpridos, mas ainda não foram. Então, há uma necessidade importante de se concluir esse processo de indenização, mas como eu falei, a própria concepção da solução a partir de orientações e desenvolvimentos oriundos dos próprios atingidos que participam do Conselho Construtivo da Fundação Renova foi extremamente importante e eu entendo que será o caminho para a solução de vários, da maior parte dos casos dos atingidos ainda não indenizados. Como eu disse, esse é o maior desafio, é o maior passivo da Fundação Renova, é onde nós mais nos preocupamos com a solução, uma vez que o reassentamento a gente entende que, como eu mencionei, com a participação dos atingidos do Ministério Público e de várias organizações, aparentemente está encontrando o seu caminho. Uma outra frente relevante é o que se refere à água. A água, a gente entende que tenha três frentes, a primeira frente é o monitoramento, hoje são 92 estações de monitoramento implementadas, 300 pontos de monitoramento de água para consumo, 13 estações de tratamento de água já implementadas, nove sistemas de captação alternativos entregues e mais uma adutora, a maior adutora hoje em curso no Brasil, 35 quilômetros para a governadora Valadares em construção. Então, saber a qualidade da água, hoje a sociedade tem essa informação, os órgãos voltados para o monitoramento da água têm essa informação, a gente acredita que ainda precisa desenvolver uma metodologia melhor para que toda a sociedade tenha acesso a essa informação, isso não depende só da Fundação Renova, mas também da consertação com os órgãos voltados para a área de água. A garantia da água tratada, principalmente com as estações de tratamento, adutoras, etc., está em grande parte entregue, ainda algumas atividades a serem entregues, especialmente adutoras, e um programa que me parece extremamente importante, que é a terceira frente da água, então a primeira é monitoramento, a segunda garantia de fornecimento de água tratada, a terceira se refere a esgoto, como sabemos mais de 80% do esgoto na calha do Rio Doce é jogado diretamente no rio, isso causa um problema, é o que a gente chama de uma situação histórica, que não tem a ver com o desastre, mas faz parte dos programas de compensação, a Fundação tem um programa que envolve mais de 500 milhões de reais, 39 municípios, com as regras do fornecimento desse recurso para que os municípios realizem as suas melhorias no seu sistema de tratamento de esgoto, esse programa conta com a participação dos bancos de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo e está em pleno curso, um programa que a gente acredita que quatro, cinco anos poderá oferecer à sociedade do Rio Doce a alternativa de ter a maior parte do esgoto tratado e que está com a atração de investimentos alternativos a completa solução do tratamento de esgotos ao longo da caída do Rio Doce, extremamente importante, mas é um programa de prazo mais longo, mas que está em pleno curso. A outra frente fundamental tem a ver com o rejeito, o rejeito tem três, quatro situações, a primeira é o rejeito que ficou na região de Fundão e aqui o ponto principal é garantir que lá permanecesse e essas garantias estão concluídas e atestadas pelos estados de que não há mais risco de vazamento ou contaminação do rio com o rejeito que ficou lá na região. As obras estão bastante adiantadas, mas já cumprem a sua função de garantir que o rejeito não saia de lá. A segunda situação é nos 100 primeiros quilômetros do rio, onde houve um derramamento importante de rejeito nas margens do rio e no seu leito. Isso exigiu um programa importante de reconformação do terreno, revegetação, restauração florestal, controle de erosão, remoção do próprio rejeito em alguns casos, recuperação de solo. Esse programa está bastante avançado, hoje em dia quem percorre essa região já não vê os rastros da maior parte do rejeito. Ainda não está concluído, porque é um programa que pressupõe um prazo bastante longo para que o rejeito se consolide. Isso depende da revegetação. A revegetação está em pleno curso, mas ela precisa ser consolidada especialmente com o reflorestamento e as árvores estão plantadas e estão crescendo, mas é preciso haver um esforço muito grande de manutenção. E isso está acontecendo. São mais de 800 hectares de plantio emergencial, 1.500 hectares de reconformação de margens e controle de erosão, recuperação de 113 afluentes, a estabilização do rejeito assegurada e basicamente nesses 100 primeiros quilômetros onde o rejeito realmente foi depositado é uma situação eu diria assim bastante favorável do ponto de vista de realização já concluída, mas como eu falei ainda há muito a ser consolidado. Uma outra frente fundamental já caminhando para o fim que se refere à recuperação econômica foram instituídos três fundos cerca de 100 milhões de reais alocados nesses três fundos também com a colaboração do BDMG e Bandes voltados para capital de giro, recuperação fiscal e financeira de empresas locais e investimentos para diversificação econômica. 110 milhões de reais de ISS já encolhidos aos municípios com a priorização de atividades realizadas nos municípios. Não é fácil, não é sempre que os municípios contam com empresas capacitadas para a realização de atividades que às vezes nem no Brasil a gente encontra essa capacitação, mas um esforço muito grande e um compromisso muito grande da fundação de fazer as contratações locais. Como eu falei, um desafio que passa principalmente às vezes por recuperação de algumas empresas e treinamento, são mais de duas mil pessoas já treinadas para as diversas atividades. No campo do agro, 235 propriedades, inclusive propriedades de assentamentos do próprio MST, que tem uma colaboração com a gente importante no desenvolvimento do desenvolvimento rural sustentável. Então, projetos que estão em curso, projetos de prazo longo, mas que estão em curso, como eu falei, é muito feito, mas ainda muito a ser consolidado e ser feito. Na área da restauração florestal, um programa estruturado com a Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, para 40 mil hectares de recuperação florestal, mil nascentes já em plena recuperação, mais 4 mil no processo, no programa de recuperação de nascentes. Um dos grandes desafios é monitorar o impacto, como eu falei no início, até hoje é difícil se estimar a extensão desse impacto, e ele se refere à biodiversidade. Existe um programa que envolve mais de 30 instituições, liderados pela Fundação do Espírito Santo de Tecnologia, a FESTE, com mais de 600 profissionais, 30 universidades ou institutos de pesquisa, mais de 200 pontos de monitoramento da biodiversidade e dos impactos da biodiversidade. Na área da biota aquática, dos rios, então, esse programa é monitoramento marinho, na área do monitoramento aquático, 41 pontos de monitoramento em curso, com apoio da FAPMID. Mais de 100 organizações locais participando de todo esse processo. Como eu falei, ainda muito longe das entregas que nós precisamos entregar, de todo o resultado que nós almejamos, bastante longe, mas muito feito. certamente a fundação e todo o processo de recuperação envolveu aprendizado, envolveu erros, envolveu busca de alternativas onde não havia nenhum tipo de solução pronta. Um processo claramente participativo, com dezenas, centenas de organizações que participam desse processo, principalmente universidades, ONGs, comitê de bacia de Rio Doce com uma participação bastante efetiva. Mas, para terminar, eu queria me ater ao problema de origem da Fundação Renova e esse problema de origem se refere à participação dos atingidos na governança. Desde o início, essa é uma demanda do Ministério Público, essa demanda do Ministério Público resultou num longo período de negociação do Ministério Público com as empresas para que se chegasse à conclusão do chamado termo de ajustamento de conduta da governança. Esse chamado TACGOV, ele pressupõe a organização de 19 comissões locais ao longo de todo o Rio, seis regionais, com um apoio que nos parece extremamente importante de assessorias técnicas para essas comunidades, para que a simetria de informação entre o que vem da Fundação Renova e das empresas seja equacionado, seja elucidado, que as comunidades tenham informações suficientes para a sua tomada de decisão, com a contratação pelas empresas ou Fundação Renova de um conjunto de organizações chamadas os Experts, são empresas como a Fundação Getúlio Vargas, a Rambo, o Lactec, o Fundo Brasil, a EICOM, grandes empresas ou grandes organizações da área da consultoria voltada para o meio ambiente e a área social, que dão suporte ao Ministério Público com relação às informações sobre a extensão do impacto, a dimensão do impacto, o andamento das ações em curso, trazendo, no nosso entender, um importante equilíbrio entre as informações que são emanadas da Fundação Renova, desenvolvidas pela Fundação Renova, com como outras organizações da sociedade, especialmente ligadas, então, ao Ministério Público, fornecendo esse equilíbrio das diversas, como eu costumo dizer, das diversas verdades da reparação. É um caso em que, claramente, soluções ambíguas aparecem, soluções antagônicas aparecem, faz parte de uma área de fronteira de conhecimento em que há interpretações diferentes, então, não só os expertos dando a sua contribuição para o Ministério Público, mas também as assessorias dando contribuição diretamente aos atingidos, traz um equilíbrio a esse modelo de governança. Infelizmente, ele levou muito tempo para ser concluído, para ser homologado pela justiça, mas ele já foi homologado pela justiça, e ele está em curso de implementação, não depende da Fundação Renova, depende da organização dessas comissões locais, a gente entende que em várias regiões isso já está bastante maduro, mas ainda não há a conclusão da participação dos atingidos no Conselho da Fundação Renova e no Comitê Interfederativo, algo que nos parece extremamente importante para que essa situação inicial de não participação direta dos atingidos na governança seja finalmente equilibrada. A Fundação acredita muito nisso. Então, eu concluo dizendo que esse é realmente um processo de aprendizado, um aprendizado de toda a sociedade que envolve um volume muito grande, como eu mencionei, na governança mais de 70 organizações das diversas instâncias de poder, agora com a Comissão dos Atingidos, a gente acredita que será fortalecido esse modelo com o conjunto de expertos, com assessorias técnicas, com universidades, então é um modelo de ampla participação da sociedade, para mim, isso é o mais importante, é o que eu defendo como modelo de reparação de uma situação dessa dimensão. Especialmente uma situação que envolve dois estados, um rio federal, 40 municípios, um volume de danos impressionante com as mais diversas situações de impacto social, impacto econômico, impacto ambiental. A Fundação respeita profundamente esse difícil embate que existe entre órgãos da sociedade civil, entidades da sociedade civil, Ministério Público, a gente acredita que é desse embate, desse calor, que boas soluções sairão, sim, ele pode levar mais tempo, mas eu acredito profundamente que é desse processo surgirão as melhores soluções para reparação. Imperfeito ainda tem as suas ineficiências, mas é um modelo inédito de construção conjunta com um volume muito grande de atores, principalmente os envolvidos e os atingidos no processo da reparação. Realmente, ainda carece de uma participação mais contundente, mais efetiva dos atingidos na governança, mas o TAC de governança, que, mais uma vez, foi homologado pela Justiça recentemente, ao final do ano passado, acredito que abra um caminho de uma construção mais equilibrada de todo esse processo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Agradecer na Fundação Renova, na pessoa do seu presidente Roberto Wack, agradecer também a presença do procurador, do promotor de Justiça, Guilherme de Sámeneguin, promotor da primeira promotoria de Justiça da Comarca de Mariana, agradecer em nome dessa CPI pela participação, pela colaboração, e já passando ao senhor a palavra, para que possa fazer as suas considerações essenciais num prazo de até 20 minutos. Bem? Bom dia a todos. Inicio, cumprimento os deputados, membros da mesa, representantes do povo mineiro, Beatriz Serqueira, André Quintão, o Noraldino Júnior, que nos deixou, mas participa, Cássio Soares, Gustavo Valadares, cumprimento o representante do MAMI, o Tiago, que é nosso amigo, cumprimento os representantes da Fundação Renova e os demais presentes nessa audiência. Me sinto novamente honrado em poder contribuir com os representantes da nossa população mineira e inicio falando que existe muitas diferenças, apesar das semelhanças, existem muitas diferenças entre o que ocorreu em Brumadinho e o que ocorreu em Mariana. Não há dúvida de que foram dois crimes terríveis, nós estamos falando de mais de duas centenas de mortes somando os dois crimes, é um verdadeiro massacre da população mineira, é isso que ocorreu, nós não podemos deixar de considerar isso. Mas, além de terem sido dois rompimentos de barragem e ter causado mortes, certamente o de Brumadinho causou, se não me engano, 270 homicídios, e o de Mariana foram 20 vítimas fatais, o fato é que o de Mariana teve uma extensão territorial muito maior e teve uma quantidade de pessoas desabrigadas enorme e isso causou um processo de reparação bastante diferente. Atingiu dois estados e chegou até mesmo ao Oceano Atlântico. Então, nesse processo de reparação, o que nós notamos é essa diferença, sobretudo, na questão dos reassentamentos que também atingiu o distrito de Gesteira, que pertence à Barra Longa. E esse processo de reassentamento é o que nos... que é o foco da nossa atuação. Minha atuação, como vocês todos devem saber, ela é limitada com a marca de Mariana, porém, foi lá que nós conseguimos os primeiros direitos para os atingidos nas ações que foram ajuizadas pelo Ministério Público e que se tornaram até mesmo um paradigma. Gostaria de ressaltar que os primeiros auxílios financeiros às vítimas, que agora também foram concedidas às vítimas de Brumadinho, foram conquistados em Mariana, numa ação civil pública que a gente ajuizou. Nós pedimos o auxílio financeiro mensal, que não pode ser descontado da indenização, as antecipações de indenização, assessoria técnica e a moradia alugada pelas empresas, assistência à saúde, assistência social, tudo isso veio desta ação civil pública e hoje se tornou um paradigma. A questão da assessoria técnica é um ponto muito importante, porque também em Brumadinho está sendo aplicado esse processo e a primeira assessoria técnica foi também em Mariana. O maior problema, na minha opinião, é a necessidade de sempre recorrer à justiça para garantir aquilo que é de direito das vítimas. Eu fico extremamente decepcionado quando tem que ajuizar uma ação contra quem praticou esse crime. Mas nós já ajuizamos mais de 20, só na comarca de Mariana, e com um detalhe muito importante, nós conseguimos manter as ações na justiça estadual. o restante da bacia foi encaminhado para a justiça federal. Então há também essa cisão de processos. Mas como nós conseguimos agilizar os nossos processos com bloqueio de bens, com os auxílios financeiros, tudo isso já em dezembro de 2015, nós acreditávamos ali, no início de 2016, que a coisa é que eles iam entender a necessidade de reparar e cumprir de forma eficiente aquilo que é dever deles, que é reparar os direitos das vítimas. Mas, infelizmente, não foi isso que ocorreu. E houve, então, uma opção por parte das empresas de constituir a Fundação Renova em meados de 2016. E isso foi um outro problema. Porque nós tínhamos os processos contra as empresas, então as empresas assumiam os compromissos, elas eram condenadas, mas quem tinha que cumprir era um terceiro, que às vezes tentava fazer coisas contra a decisão judicial. Então eram situações absurdas. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é lamentável. Nós, dentro dessa ação civil pública, nós conquistamos o direito dos atingidos ficarem com suas terras. Salvo engano, em Brumadinho, o acordo, a vítima, depois de receber a denunciação, ela perde a terra dela para a Vale. O que, na minha opinião, é um absurdo e inaceitável. É o criminoso ficar com o corpo da vítima. Não tem outra analogia melhor do que essa. não faz sentido você destruir a casa da pessoa, destruir a vida dela e ficar com o que era dela. E aí nós conquistamos isso lá. Então as pessoas estão sendo indenizadas, estão sendo reassentadas, mas permanecem donas de suas propriedades, em Bento Rodrigues, em Paracatu, as comunidades que foram atingidas em Mariana. Porém, vejam bem, isso já havia sido definido judicialmente em novembro de 2016. Quando foi em 2017, quando os agentes da Renova faziam reuniões com os atingidos, falavam não. Vai haver permutos. Quando você ganhar sua casa, passa para essa marca a propriedade originária. Inúmeras vezes agentes da Renova falaram isso. A ponto de nós termos que oficiar, determinar e até tomar medidas criminais contra esses representantes. porque havia esse diálogo e isso traumatizava ainda mais as pessoas. Então, esse problema, quando a gente entra como ação, tem uma decisão ou toma uma medida e há um delay, vamos dizer assim, um atraso ou um erro de entendimento entre as empresas e a Fundação Renova, que ainda está bastante submetida às empresas, você há um duplo prejuízo. Prejuízo, primeiro, da violação do direito, do descumprimento pelas empresas, aí você tem que judicializar e aí depois encaminhar para a Renova para ver se consegue cumprir. Então, nós estamos falando que é um caminho que, na verdade, são quatro etapas muito complicadas e, por isso, nós temos uma série de falhas que, eu acredito, que podem não se repetir em Brumadinho. No processo de reparação, eu gostaria muito de destacar isso, essa necessidade de judicializar tudo. Não pensem, os senhores, todos presentes aqui, que tudo o que foi conquistado em Mariana foi espontaneamente, não. Foi tudo em decorrência de ações na justiça e muito fruto, e eu gostaria de agradecer aqui a toda a comunidade atingida de Mariana, que a todo momento confiou no nosso trabalho e nos ajudou muito, nos ajudou demais na concretização desses direitos e até mesmo na construção das soluções. Por exemplo, a comunidade indicou e escolheu o terreno para ser reassentado. Então, foi muito interessante porque um dos atingidos, o Zé Zincafé, conhece muito a região de Mariana e ele sugeriu, olha, ter um terreno assim daria para reassentar a comunidade de Bento Rodrigues lá. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é lamentável, que foi a necessidade de judicializar tudo. segundo ponto é o processo de reassentamento. De fato, há um processo participativo, sim, como destacou o presidente da Fundação Renova, e a comunidade vem, sim, atuando nesse processo participativo, embora com algumas falhas. Uma das principais falhas foi no projeto original, onde, por um erro, dos engenheiros que projetaram, eles colocaram reassentamento em áreas proibidas de ter ocupação humana. Áreas muito inclinadas, com declividade acima de 47%, o que é vedado para a nossa legislação. E aí foi um ano repetindo tudo para se conseguir chegar na semana passada no primeiro tijolo sendo colocado da casa do senhor Edine. então, eu não vejo, eu vejo que houve uma participação, sim, mas foi tudo muito exigido judicialmente, houve falhas mesmo diante dessa participação, e, novamente, recentemente, o que ocorreu? A comunidade vinha contestando a posição de onde está a estação de tratamento de esgoto. Só para vocês tentarem visualizar, o reassentamento de Bento Rodrigues parece a silhueta de um cavalo. Pensem na silhueta de um cavalo, a cabeça, o rabo e as patas aqui. Eles queriam colocar essas estações perto das duas patas do cavalo. E mais, vejam, olha só que loucura. Eu não sei quem foi o gênio da lâmpada que projetou isso. Você jogava o esgoto para essa primeira estação, próxima da comunidade, bombeava para cima, ou seja, é uma bomba, tem que ser uma bomba muito forte para bombear para a estação para tratar aqui em cima para depois voltar para a natureza. Só que você tinha uma outra opção. Você coloca uma estação aqui embaixo, longe da comunidade, e o esgoto desce todo por gravidade. O que parece ser mais útil para a comunidade? Obviamente, a segunda opção é muito melhor, que é a estação de tratamento de esgoto longe da comunidade, você vai impactar menos o meio ambiente e não tem a necessidade de bomba. Nós sabemos que os problemas que a administração pública tem para corrigir qualquer equipamento público. Então, a bomba ali, uma vez que ela estourasse, ia jogar esgoto na comunidade e atrapalhar a vida de todo mundo. Agora não, agora, pela proposta, ela vai descer por gravidade. Então, o processo de reassentamento, apesar de estar andando, teve esses percalços. e outro ponto sobre o reassentamento é que em nenhum momento as empresas se comprometeram a entregar em um determinado prazo. Veja bem, as pessoas não sabem o dia que elas terão as suas casas. E aí nós tivemos que entrar com uma outra ação na justiça, um cumprimento de sentença, porque nós havíamos o acordo para o reassentamento, porém, não quiseram o prazo. qualquer um que esteja no primeiro período de direito sabe que toda obrigação tem seus termos, suas condições, como um termo final para ser cumprido e uma sanção. Eles não queriam nem um termo final nem a sanção. E aí nós entramos com o cumprimento de sentença e a juíza deferiu o pedido e fixou o dia 27 de agosto de 2020 como prazo final para a entrega, sob pena de multa de um milhão de reais a ser revertido para a comunidade. Então, esse outro ponto que é terrível porque submeteu as pessoas a passar por todo um trauma e não saber quanto esse trauma vai acabar. Então, essa sequência de traumas que ocorreu após o crime propriamente dito é muito prejudicial à comunidade. Quanto à indenização, nós tivemos também problemas, muitos percalços. e ainda estamos tendo. Eu, analisando a questão, muitas pessoas falam que está demorando, mas nós podemos analisar sim o que está demorando. Poderia ser indenizado mais rápido. Mas eu gostaria de fazer uma observação que não é nenhum tipo de suavização da situação, mas sim transmitir a realidade do judiciário brasileiro. Nós estamos falando, só em Mariana, de 3.500 a 4.000 atingidos. Pessoas que têm direito a algum tipo de reparação, especialmente indenização. Se cada uma dessas pessoas entrassem com a ação individual, o judiciário de Mariana não teria julgado nenhum processo até hoje. Absolutamente nenhum. E, ainda que tivesse julgado, ia ter recurso para o Tribunal de Justiça e, talvez, até o Superior Tribunal de Justiça e até o Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos falando de um caminho que, em média, se você for disputar judicialmente, demoraria uns 10 anos, para você ter a decisão declarando o seu direito de indenização. Depois disso, viria uma segunda fase, que é a fase de execução. Porque, mesmo na fase de execução, quando você já tem a decisão definitiva, a decisão transitada e julgada, ainda cabem medidas para impugnar o pagamento. E aí, pelo menos, uns dois anos até a pessoa receber. Então, nós estamos falando de um processo, e aí eu posso falar por experiência própria, porque eu tenho um processo de justiça desde 2014, e a primeira sentença, a primeira, transitou em julgado em 2018, e eu estou na fase de execução, até hoje não recebi, então nós estamos falando aí que de cinco anos, mas, nesse caso, diante da quantidade de demanda, nós estamos falando de algo entre 10 e 12 anos, para a pessoa receber efetivamente o dinheiro, a não ser que ela aceitasse um acordo que poderia ser muito prejudicial. Então, nós entramos com a ação civil pública para todos os atingidos. E quando nós fizemos o acordo, e quando tiveram as decisões que transitaram em julgado nesse processo, já formou os títulos executivos para todos os atingidos. Então, nós estamos falando de uma primeira fase, que é a fase de declarar o direito, do trânsito em julgado, para 4 mil pessoas num único processo. Demoramos três anos, quase, chegamos aos três anos, na verdade, para fazer o acordo final de indenização e para que algumas decisões também transitassem em julgado e pudessem ser executadas. Então, esse processo foi, nesse paralelo, celere. O problema está em outro ponto. O primeiro problema é que a Fundação Renova insistiu por muito tempo em ela ouvir as vítimas e que as vítimas declarassem para a Fundação esses danos. É uma situação completamente inaceitável. Porque aquele que está em nome do criminoso não pode tomar o depoimento da vítima de forma alguma. De forma alguma. e quem tem que coletar as informações para indenizar as vítimas tem que ser ou uma organização independente ou uma que seja comprometida com as vítimas. E aí, nós só conseguimos mudar essa realidade no final de 2017. E foi aí que a Cáritas começou a realizar o cadastro. E o processo de cadastramento, que já poderia estar todo concluído, ainda não está. Porque a Cáritas só começou em meados de 2018 e mesmo assim a Samarco negou repassar os recursos para Cáritas e nós temos que entrar com outro pedido judicial. Vejam bem, se a justiça não tivesse liberado os recursos, até hoje as pessoas não teriam sequer declarado os seus bens. Porque o processo de cadastramento é um processo complexo. Você tem que levantar todos os danos, fazer perícia na área para todo mundo com organização independente e comprometida com os atingidos. E depois que a justiça liberou os recursos é que a Cáritas pôde concluir. E, se não me engano, já concluíram mais de 500 cadastros. Na verdade, já chegou a 500. De uma forma, o cadastro é muito interessante, as famílias estão até meacionadas quando elas recebem, que ela faz todo o levantamento da história da vida das pessoas. Tem fotos, tem mapa da sua região, tem história da família, história da comunidade. E isso é muito bom. E nós já chegamos a alguns acordos, são, se não me engano, mais de 200 acordos já feitos para indenização, mas uma indenização justa. Porque ela é baseada, primeiro, num acordo judicial que confere direitos aos atingidos, especialmente o direito à inversão do ônibus da prova. E, segundo, que a vítima se sente tranquila de assinar. Por quê? Porque a indenização é baseada nas informações do cadastro. E mais, ela não é obrigada a aceitar o acordo. Se ela não aceitar, ela pode entrar com uma ação na justiça, mas ela não tem que começar do início. Ela vai já para essa fase de cumprimento de sentença. Então, ela não precisa passar 12 anos para receber o dinheiro. Ela já vai fazer o pedido e vai haver uma discussão só de valores. E, nesse momento, a decisão de primeira instância tem validade. Então, se a justiça decidir que é X, a Renova, as empresas têm que pagar naquele momento, ainda que elas queiram recorrer. Então, é um processo que tem seus percalços. Nós entendemos a complexidade para as empresas e para a Fundação Renova cumprir, mas ainda vemos falhas muito graves nesse processo, falhas que atrasam e o que me preocupa é a publicidade que se dá. Se não me engano, a Fundação Renova gastou mais de 30 milhões de reais com a publicidade ano passado. Isso é uma vergonha, porque ela não foi feita para fazer publicidade. 30 milhões de reais ela não pagou ainda para indenizar os atingidos de Mariana. Agora, na hora de colocar publicidade para tudo quanto é canto, ela coloca. Isso é uma vergonha, sinceramente, uma vergonha uma entidade que foi feita para reparar direitos e fazer publicidade. a ponto de criar programas de visitação das áreas atingidas. Então, tem que haver uma mudança muito forte na aplicação desses recursos. E o que eu acho mais estranho é que, quando é para essa função, publicidade, etc., o dinheiro sai rápido. Mas, quando é para o atingido, meu amigo, é difícil. Está sendo difícil. Então, essas são as observações que eu tenho que fazer sobre todo o processo que aconteceu em Mariana. Gostaria de terminar destacando as diferenças do processo de reparação de Brumadinho para Mariana. Eu acredito que, pelo fato de Mariana ter muitos desabrigados, é uma diferença muito grande pela extensão territorial. E, segundo lugar dessa diferença é que muitas das coisas que hoje já estão sendo aplicadas de forma mais rápida em Brumadinho foi com muita luta em Mariana. o auxílio financeiro foi com muita luta, que hoje a população de Brumadinho recebe e começou a receber mais rápido. E surgiu lá em Mariana. E depois se aplicou a toda a bacia do Rio Doce. A assessoria técnica surgiu lá em Mariana. E depois se expandiu para toda a bacia do Rio Doce e, se não me engano, agora já está se expandindo para quem foi atingido pelo rompimento de Mariana. E o terceiro ponto é a necessidade de melhorar a atuação da Fundação Renova na ponta, de forma que ela não fique tão vinculada aos DGs das empresas. Enquanto houver isso, vai haver muita dificuldade da Fundação Renova realmente cumprir seu papel. Então, particularmente, não tem nada contra a Fundação Renova, contra os seus funcionários. mas não posso destacar essas críticas que são situações graves, porque as pessoas estão sofrendo por causa disso. Especialmente com o tempo e com a atuação, como eu disse, essa diferença entre o pensamento das empresas e a Fundação Renova. É preciso melhorar. Espero que Brumadinho não siga esse caminho. Eu, na minha opinião, foi um erro, mas é uma situação consolidada. E, de qualquer maneira, a gente espera que, diante desse novo desastre, vocês, todos os deputados, possam cumprir o papel, como fizeram com a Mariana, votando a Lei de Segurança de Barragens, que foi muito importante para o nosso Estado, e possam também atuar produzindo normas, recomendações para a melhoria de todo o sistema de reparação de danos decorrente dos desastres, não só de Brumadinho, mas também de Mariana. Agradeço a todos pelo convite e continuo à disposição da Assembleia Legislativa. Muito bem. Agradecendo a presença, a participação, a colaboração do promotor de justiça, o senhor Guilherme de Sá Meneguin, da primeira promotoria de justiça da comarca de Mariana. Agora, para as suas considerações iniciais, o senhor Tiago Alves da Silva, integrante da Coordenação Estadual dos Movimentos Atingidos por Barragem, em Minas Gerais. Também agradecendo pela presença e colaboração. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Tiago, eu sou jornalista, sou militante do movimento dos Adiço Barragens, sou um dos responsáveis pelo trabalho do movimento na região do Médio Rio Doce, especialmente, mas acompanhando os processos na bacia inteira, incluindo o Espírito Santo. o Mab é uma organização popular de defensores e de defensoras dos direitos humanos. E, por isso, nós estamos presentes nesse processo no Rio Doce. Já atuávamos em vários pontos. É da bacia do Rio Doce. Antes de morar na cidade de Barra Longa por dois anos, eu morava à beira do rio Matipó, na cidade de Raul Soares, acompanhava processos históricos de violação dos direitos humanos naquela região e, no último ano, tenho ficado mais próximo ali do Vale do Aço e hoje moro na cidade de NAC, onde acompanho o dia a dia dos atingidos, participo da vida social, acompanho muitas reuniões e flores que nós mesmos organizamos e estamos num dia a dia com os atingidos. Então, esse relato que nós trazemos não é apenas uma análise de dados, não é a apresentação de denúncias do ponto de vista da mídia e da influência midiática, etc., mas é, sobretudo, uma experiência pessoal e do movimento. Porque nós estamos no dia a dia dos atingidos e eu tenho esse privilégio de estar no dia a dia almoçando, jantando, participando de casamentos, de batizados, de celebrações religiosas, que é o lado bom dessa vivência e o lado ruim é presenciar o dano crescente causado, não só pelas empresas, mas pelo processo de reparação. Toda a nossa análise geral, ela parte da premissa fundamental de que os atingidos e as atingidas têm direito à reparação integral dos danos causados pelas empresas. Isso vale tanto no caso Rio Doce como no caso de Brumadinho. E existem oito pontos fundamentais que nós consideramos como um processo global da reparação. Então, todos os atingidos e atingidas, cada um na sua especificidade, têm direito à reposição ou restituição dos danos causados pelo crime. Cada um no seu caso. Todos os atingidos têm direito à mitigação dos danos causados pelo crime. Todos os atingidos têm direito guardado às especificidades, direito à idenização. Que é quando a empresa não consegue repor o que é destruído, e isso especialmente na região até a barragem de Kandong, isso é muito mais forte, porque muitas casas foram destruídas, muitos bens materiais foram destruídos. Todos os atingidos têm direito ao dano moral. E isso é um ponto muito importante para nós. Todos os atingidos têm direito à compensação. E esses direitos vão se somando, eles não se substituem, eles não se anulam, eles são somados uns aos outros. Todos os atingidos e atingidas têm direito à reabilitação, como voltar à normalidade da vida, o que é um desafio grande, ou não retornando ao ponto anterior, o que na nossa avaliação é impossível, como eles melhoram de vida a partir das ações de reparação. Todos os atingidos têm direito a dizer se estão satisfeitos ou não com o processo de reparação. E isso não a partir apenas do relato subjetivo dos indivíduos, apenas, que é importante, mas que haja instrumentos para medir a satisfação dos atingidos. E todos os atingidos têm direito à não repetição do crime. a não repetição do crime, não só no local específico onde ele é atingido, mas como sociedade. Que esse direito já foi violado no caso de Brumadinho com a repetição quase idêntica, e, claro, com impactos maiores em alguns aspectos e diferenciados em outros. Então, toda a nossa discussão parte desses princípios que é um conjunto global que se relaciona. Esses direitos, esses oito pontos, digamos, que resumem aqui, não se anulam, eles não se substituem, eles se somam num processo global, num processo de longo prazo e, evidente, num processo muito complexo de execução. Ninguém tem a receita pronta e o MAP seria extremamente arrogante dizer aqui que nós temos a solução para isso aqui. Isso não existe. De fato, é um conjunto de iniciativas, de instituições e de esforços para chegarmos nisso daqui, que é uma coisa muito difícil. A nossa primeira avaliação, concordando com o que o Guilherme já disse, não repetindo o que já foi dito, é que a Fundação Renova, na nossa avaliação, não trabalha nessa perspectiva. Não atua. Por exemplo, foi dito aqui, um exemplo dito aqui na fala, sobre a separação entre reparação e compensação. Que foi dito aqui na fala. Nós discordamos disso. O processo de reparação, ele só ocorre com esses pontos todos e a compensação é parte disso. Necessariamente, toda forma de execução financeira de recursos tem que considerar essa premissa. Isso não acontece com a Fundação Renova. Essa é uma primeira síntese. E que, isso já fazendo um diálogo com a situação de Brumadinho, não pode acontecer. Nenhuma estrutura a ser criada no processo do Rio para o Peba, seja privada, seja pública, qualquer processo de governança que ainda está em processo de debate no caso de Brumadinho, pode seguir esse erro fundamental. Ou ela segue o processo da reparação integral, ou nós vamos ficar discutindo, talvez, em outras CPIs para falar de outros crimes, ou outras CPIs para falar de processo de reparação. Com certeza, todos nós temos muito o que fazer e não queríamos estar aqui numa CPI discutindo esse assunto. uma CPI acho que nunca é bom no sentido, claro, é bom no sentido de levantar as informações e de fazer o Estado atuar, inclusive, o Estado e as empresas, etc., mas é triste chegarmos a este ponto de estarmos numa mesa dessa. Nós queremos dizer também que nós discordamos que existe processo de participação nesse conjunto de ações separatórias. Na origem, como já foi dito aqui, houve um erro fundamental, que foi um erro das empresas e um erro dos governos da época, governo federal da época, governo de Minas e governo do Espírito Santo, que celebraram um acordo sem a participação de ninguém da Bacia do Rio Doce. Eu me lembro de uma assembleia grande ali em Mariana, 2017, eu acho, tinha 300 pessoas de Mariana, que era o grande foco, inclusive, da mídia e da atuação das empresas, e eu perguntei quem foi chamado para uma reunião para discutir o que seria a Fundação Renova, quais seus objetivos. Ninguém levantou a mão. Foi uma pergunta. Ninguém de Mariana. Vamos focar ali, que era, então, o grande foco de debate até hoje, mas naquela época ainda mais. ninguém foi chamado. Este foi um erro fundamental que gerou consequências imensas. Por exemplo, a construção sem a participação dos atingidos nos 42 programas. Isso é muito importante. é que resultou na elaboração de vários programas com textos genéricos, boa parte deles muito genéricos, muito amplos, e que no processo de execução, quando vai para a base, não encontra ressonância na comunidade em quase nenhum lugar. Quase nenhum lugar. Porque, mesmo com esses dados que foram apresentados, é que nós não vamos ficar rebatendo dados o que foi feito ou não. Acho que, no sentido mais analítico, quando você vai para a base avaliar com a população que está sendo feita, eles não se reconhecem nos programas. Não se reconhecem. O erro é da fundação no sentido de como no dia a dia faz esse diálogo, mas é também na origem que não pode se repetir em Brumadinho. E isso é de responsabilidade não só das mineradoras, mas dos governos e do poder judiciário que aceitou isso. Portanto, os culpados, digamos assim, pelas falhas é muito mais que a fundação, certamente, apesar dela ter responsabilidades fundamentais. Mas é muito mais do que isso. Nós poderíamos ficar aqui dando muitos exemplos pequenos que já foram amplamente debatidos em reuniões e que nós podemos depois enviar em relatórios, etc., sobre práticas danosas da fundação renova na base. Mas, por exemplo, foi dito aqui de 30 milhões de reais em publicidade. Por que a fundação renova não tem um escritório na cidade de Aimorés, por exemplo? Que é uma cidade de 25 mil habitantes, é uma cidade que nasceu Ribeirinha e que nasceu da tradicionalidade da pesca. Por que não tem um escritório dentro da cidade? Para facilitar o dia a dia do diálogo, já que esse é o objetivo. Por que não tem um escritório em Tueta, que é uma cidade atingida pela barragem da VAR, naquela região, barragem de Aimorés, 100% reassentada e que tem conflitos históricos acumulados. Por que não tem ali um espaço? A cidade resplendor que tem cerca de 17 mil habitantes, cerca de 14 mil na área urbana e que vive um conflito social imenso por causa da água do Rio Doce, onde a população não confia na água que sai do Rio Doce. Não confia. Portanto, essas análises, esses pontos, etc., de coleta, não encontram na sociedade uma ressonância de confiança. O povo não confia. e aí não é o resultado, como já foi dito em outros espaços de debate, como se isso fosse um resultado da manipulação de movimentos e de políticos que querem convencer o povo a não usar água. Isso não existe. É a confiança da população que foi quebrada. E todos esses estudos não têm resposta na confiança da população. Esse é um dado muito importante na reparação. Como é que o povo não confia em todos os dados apresentados? Não é qualquer tipo de suposta agitação política de movimento social que faz o povo não confiar. Porque a não confiança gera muitos danos físicos e psicológicos da população. Jamais o MAB, por exemplo, ajudaria nisso. mas se o povo não confia é porque existe aqui uma lacuna grande. Por exemplo, a cidade de Resplendor tem um pequeno escritório, três pessoas, quatro, que o povo não se reconhece atendido como um fórum de acolhimento. Não reconhece. Conselheiro Pena, 17 habitantes, mais ou menos, que com forte traço de tradicionalidade de pesca e que tem uma comunidade ribeirinha chamada Barra do Cuiaté, Encontro dos Rios entre o Caratinga e o Doce. Não tem escritório. Eles têm que se deslocar para a Galiléia, 15 quilômetros de distância. Isso é inviável sobre qualquer ponto de vista. E outras pessoas vão no escritório de Tumiritinga, passando por várias dificuldades de transporte, etc., pela zona rural, especialmente entre os dois municípios. O que justifica isso? Visto tanto de dinheiro anunciado de gasto, inclusive esse pequeno exemplo aqui da publicidade. Aí nós vamos para o Vale do Aço para fazer um resumo. NAC tem dois escritórios onde eu moro. NAC tem 7 mil habitantes, mais ou menos. Pedra Corrida, que é o distrito de Periquito, mais ou menos 300 famílias, mais ou menos. Dois escritórios que não funcionam, mas que estão gastando recursos da reparação, com segurança, com gente limpando, etc. Qual a racionalidade disso? Só para a gente pôr no ponto mínimo, sem discutir grandes questões, nós poderíamos aqui ficar horas aprofundando. Qual a racionalidade disto? Por que que os atingidos de Ipaba, que é uma cidade com 15 mil habitantes, aqui não me lembro de qual, tem que ir para Ipatinga fazer o seu atendimento, pagar ônibus ou pagar táxi, porque até então o escritório era longe do centro, não sei como é que está hoje, eu acho que foi para o bairro do Bom Retiro, não tenho certeza. Mas as pessoas têm que se deslocar gastando dinheiro delas para serem talvez incluídas num cadastro, para serem atendidas num programa de indenização, etc, etc. Vamos ficar só nesse exemplo, para nós não ficarmos aqui horas discutindo, não faz sentido. Não faz sentido. Do ponto de vista da racionalidade do gasto do dinheiro e do instrumento mínimo para o atingido buscar uma informação. A Renova é obrigada a estar em todos os territórios, todos os territórios com estrutura física para as pessoas procurarem, buscar os seus direitos, seja individual, seja por meio das suas organizações. Então, isso eu estou falando apenas na região do médio, isso sem entrar nos detalhes aqui do alto, Rio 12, que já tem assessoria técnica e que já existem outros instrumentos. Mas, no médio, é uma região imensa sem esse atendimento. Isso usando como exemplo que provavelmente se repete em outros lugares. Dos 42 programas, o que nós acompanhamos no dia a dia, conseguimos ver o que está sendo feito a partir de alguma discussão na base, é o programa do cadastramento dos atingidos e o programa de indenização mediado. poderíamos ficar aqui horas discutindo o caos gerado nas comunidades por esses processos, por esses dois programas. Então, eu sugiro aqui que a CPI leia e anexe a nota 32, se não me engano, da Câmara Técnica de Organização Social, que é a que fiscaliza o cadastro no processo de governança. E ali está uma listagem, uma análise de como que o cadastro, que deveria ser uma porta de entrada na reparação, é quase que a porta de saída para muitos. Para muitos. O cadastro não devia ser usado apenas para o ingresso no programa de indenização, como na prática hoje. No papel pode ser diferente, mas na prática é o que nós vamos hoje. não é? E entre, entre, por exemplo, os critérios de elegibilidade, que é aquele que abre a porta do cadastro, não está incluso o tema da saúde, por exemplo. Como é que esse tema não é um tema elegível para o cadastramento? Isso está lá. Só para dar exemplo do documento que eu sugiro que seja considerado para análise dessa CPI, para nós também não ficarmos nos alongando aqui. Nós discordamos que o grande desafio seja indenização. Eu não tenho aqui comigo os dados exatos, mas a gente não consegue entender ainda como que apenas 30 mil pessoas receberam o auxílio financeiro emergencial, que não é indenização, não é indenização, é verba subsistência. Como que mais ou menos 30 mil pessoas recebem o ARF, parte desses receberam algum tipo de indenização, principalmente ligado à pesca e à agricultura, basicamente isso na Bacia do Rio Doce, em quase quatro anos, quase quatro anos. E até hoje, cerca de 90 mil pessoas já receberam no crime do Paropeba. Cerca de 90 mil pessoas já receberam o auxílio emergencial no caso de Brumadinho. o que justifica sendo que aqui no Paropeba não tem uma estrutura para isto. A Vale faz a partir das suas estruturas e a justiça atua a partir das suas estruturas, mas no Rio Doce existe uma estrutura para isso, que se chama Fundação Renova. O que aconteceu que não atingiu? No Rio Doce também existe a regra, na prática, a regra dos mil metros, que no caso do Paropeba foi feito para incluir atingidos uma primeira iniciativa de reparação, os mil metros do Paropeba, e no Rio Doce tem os mil metros do Rio Doce, que é o tal do Límio, Linha Média Ordinária de Enchente, utilizada para outros objetivos dentro do governo federal, e que neste caso do Rio Doce é usado como priorização de indenização no Rio Doce, que é um dos exemplos de maior conflito social na bacia do Rio Doce, porque as pessoas não entendem de onde vem esse critério, ou em tese de onde vinha, já que supostamente ele foi superado. Por que todas as pessoas nos mil metros não foram indenizadas até hoje? Numa comparação simples, simplista até, entre os dois casos. Mas aqui precisa de uma explicação. Por que que o Lombardinho foi feito e lá não foi? Existem processos certamente diferenciados de critério, existem processos diferenciados na justiça, é diferente, em muitos aspectos. Mas, nós temos que discutir isso aqui. Por quê? Isso para não ficarmos em várias, em vários exemplos. O PIN, que é o outro programa muito discutido, que é o que tem escritórios, é o que as pessoas vão para serem atendidas, e que é o que a gente consegue discutir no dia a dia as suas contradições. Programa de indenização mediado. Quem media é a Renova, na prática, porque ela paga o mediador. Não existe um processo onde os atingidos escolheram coletivamente o seu mediador. Ele pode levar um advogado, ele pode levar a defensoria pública, mas, assim, do ponto de vista da estrutura do programa, o mediador é alguém da confiança da Renova, não do atingido. Que mediação é essa? Não faz sentido. E os acordos são basicamente assim, eu vou lá, eles fazem uma lista de danos com base no cadastro que eu respondi, sem mediação de ninguém independente, porque a defensoria pública não dá conta de fazer isso, porque o Ministério Público não dá conta de fazer isso, é impossível do ponto de vista de estrutura de acompanhamento, que são milhares de famílias, milhares e milhares. A partir do cadastro se faz uma proposta, o atingido, se não aceitar, vai para a justiça. É isso. Este é o acordo. É o acordo de uma parte só. É isso. E aí eu estou citando esses dois exemplos e poderíamos falar muito sobre isso, porque isso é em todos os lugares, é um processo estrutural e é um processo que gera conflito social numa escala que eu não conseguiria dizer para vocês aqui. E aqui eu não quero fazer drama para a mídia, não existe isso aqui. Aqui é muito sério. Porque nós estamos no dia a dia e a falta de clareza dos critérios de como isso é implementado nos locais, gera uma confusão absurda dentro das comunidades e que o nosso papel é principalmente organizar essa indignação. Evitar que as pessoas de forma individual ou coletiva façam coisas espontaneístas, vá para a violência física, etc, etc. E essa é uma coisa que nós sempre falamos. Nós jamais vamos aceitar que um atingido agrida um funcionário da Renova. Essa não é a nossa política. Essa não é a nossa política. Porque isso não vai resolver nada e isso vai violar o direito de outra pessoa que é um funcionário. Agora, a tensão social é grande, tão grande, que gera esses riscos. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Querendo destacar um outro ponto que não foi, que não apareceu aqui, eu não sei se eu não fiquei atento, mas que é o tema da saúde. como é que nós vamos falar em processo de reparação integral, que é outra palavra que eu não ouvi, posso estar enganada. Reparação integral, eu não ouvi, e nem a palavra integral, posso estar enganada. Mas o tema saúde, eu não ouvi. Posso também estar enganado, mas eu sei que não foi discutido. Onde está a saúde dos atingidos? que é um problema difícil de medir, difícil de medir, sobre vários aspectos. É um processo invisível em muitos sentidos, é um processo de longo prazo. Talvez essa geração não sinta tão forte como as crianças que moram na beira do Rio, moram nesses processos jovens que estão aí. Eu sei que existem muitas iniciativas, tem a FGV fazendo estudos, tem a própria Renova que tem um programa, etc, etc. Mas no dia a dia, e aqui ficou claro, que isso não é um tema de prioridade. Onde é que entrou o debate da saúde dos atingidos? Saúde física e saúde mental no longo prazo. Nesse sentido, a gente fala que o maior desafio não é idenizar 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Esse não é um grande desafio. Porque, assim, mesmo assim, e esse é um direito do povo, mas mesmo se esse direito for respeitado pela Renova, que está longe de ser, mas mesmo se ele for respeitado, isso não resolve. Se todo mundo for idenizado financeiramente, isso não resolve o problema da reparação. E a gente sempre discute isso com os atingidos. Olha, gente, vamos olhar para frente. A idenização é um pedaço da reparação. Se nós ficarmos presos nisso, nós vamos criar uma armadilha para nós mesmos enquanto sociedade. O grande desafio da reparação é a reabilitação, que é um dos pontos da reparação integral. reabilitar as condições de vida das comunidades, que nós estamos vendo a olhos vistos o empobrecimento. A Renova não é responsável sozinha, nem a Vale, pelo empobrecimento da população. Existe crise econômica, existem reformas do governo brasileiro, reformas do Estado, gerando pobreza, com a retirada de direitos da população, isso é muito claro. mas, somado ao crime, isso é uma bomba relógio social. Uma bomba relógio social. Como reabilitar a vida das comunidades? Isso é o difícil. Isso é o difícil. Nós não vemos ações estruturantes para isso. E um outro tema, que eu acho que isso precisa ficar muito atento para o processo de promadio. Como é que vai ser isso? Isso está em aberto, do ponto de vista das instituições de justiça, do ponto de vista do Poder Judiciário, até das empresas. Como vai ser o processo de governança no Paralpeba? Não é? Eles tentaram, nós já dizemos isso muitas vezes para o Ministério Público Federal, fazer um remendo no erro inicial, que foi o erro da criação, da Renove, do TETAC, que nós já falamos aqui, que inclusive é reconhecido pela Renova. Mas o acordo assinado em agosto de 2017, ele não resolve a participação. Não resolve a participação. E aí poderemos também fazer uma discussão longa aqui, mas, por exemplo, 19 comissões da Bacia do Rio Doce. Isso não é real. Isso não é real. E isso cria um limitante de como as pessoas vão se organizar. Quem decide como as pessoas se organizam são elas mesmas. Inclusive, se elas não quiserem se organizar no movimento dos atingidos por barragem e quisessem se organizar em uma outra organização, local, etc., é legítimo. E que bom que façam isso. Assim como existem outras opções de organização. Mas quem decide isso são as comunidades. E o TAC a governança cria essa limitação. 19 comissões é irreal e vai gerar um processo de conflito social maior. E aqui, a gente diz, isso não é apenas de responsabilidade da Renova, porque aí tem outros atores atuando. É de responsabilidade das justiças de justiça e é também do Poder Judiciário que, no caso de Brumadinho, atua de maneira muito rápida e muito efetiva e, no caso do Rio Doce, não. A 12ª Vara estacionou os processos lá. Inclusive, a implementação do TAC governança não existe implementação do TAC governança sem assessoria técnica independente. Não é possível materialmente falando que a gente faça isso. Primeiro, tem que ter um instrumento autônomo independente das empresas para fazer isso. Isso é um direito. Já existe esse processo, o Fundo Brasil de Direitos Humanos já tem um contrato assinado sobre isso, mas as coisas estão muito lentas. Veja, ontem foi agendado para dia 19 de setembro uma audiência para discutir isso. A primeira audiência do caso na 12ª Vara foi em 13 de setembro de 2016. Eu estava lá. A segunda vai ser agora, se não me engano, dia 5 de setembro de 2019, na 12ª Vara. E a terceira dia 19 de setembro para discutir assessoria técnica. nós estamos nas portas dos quatro anos e as comunidades ainda não têm certeza se vai chegar e muito menos quando que vai chegar. Não é? E dentro ainda do processo de governança, mesmo com assessoria técnica, nós vamos ter um desafio. Como que três pessoas vão representar numa estrutura burocrática, pesada, com uma linguagem extremamente técnica e difícil de traduzir para o povo, três pessoas no comitê interfederativo para representar milhares e milhares de atingidas, dependendo do critério que a gente use. Isso é um limite muito claro da governança. Enfim, são observações. Poderíamos aqui também discutir muito sobre isso, acho que não é o objetivo da mesa, mas principalmente uma sinalização. para Brumadinho. Essa estrutura não funciona. E se for feita com a melhor das intenções políticas e humanas, quando vai para a base, não funciona. E aí, três coisas para essa CPI que nós precisamos de longo prazo. Porque, assim, a Renova, ela é responsável pelo processo de reparação. Ela não dá conta do processo de reparação. ela aumenta conflito social, ela viola direitos humanos. A Vale violou direitos humanos, Samarco e BHP Bito, mas a Renova também no seu processo de reparação. Agora, ela não é a única responsável. Que esta casa tem responsabilidades. Esta casa, ou o Poder Judiciário tem responsabilidades nesse processo, ou os governos têm responsabilidades em todas as esferas. E eles, e isso precisa ser assumido. Então, nós precisamos garantir legalmente instrumentos obrigatórios de vigilância da reparação. O que isso hoje é muito difuso. Vejam, o Conselho Curador hoje, se eu não me engano, tem seis pessoas, mais uma do CIF, sete. O controle social, teoricamente, como foi dito, tem setenta. eu não consigo enxergar equilíbrio nisso. O que equilíbrio tem entre setenta e seis? E sete. Sabendo que esses sete e os seis detêm um poder de capital financeiro e político incomparável com os órgãos de Estado. E sendo que, no meio desses setenta, a massa dos atingidos não participa de maneira efetiva e organizada. Não participa. portanto, não existe equilíbrio. Certo? Essa é uma coisa. Nós precisamos de leis para isso. Segundo, nós precisamos de uma política estadual que garanta direito para os atingidos por barragem. Então, a PEAB é uma lei fundamental para nós para organizar isso e para evitar muita coisa que nós estamos dizendo aqui. E, terceiro, a democracia formal, representativa que nós temos na nossa sociedade com os seus órgãos de representação pelo voto, pelos seus órgãos diversos do Estado brasileiro, não dá conta de dizer que há participação e controle social. Os nossos órgãos de representação da nossa democracia não dão conta disso. E esse é um desafio muito maior do que a corte de governança. Como que o Estado vai criar mecanismos de participação direta e indireta, novos, nos casos de crimes socioambientais dessa natureza especialmente? A democracia que nós temos hoje, esse formato de democracia, bastante ameaçado, inclusive atualmente, mas esses instrumentos não dão conta e nós precisamos enfrentar esse desafio. Muito obrigado. Agradecendo a participação, a presença do Tiago Alves da Silva, coordenador, integrante da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos Barragem em Minas Gerais. Nós vamos passar agora a fase dos debates, vamos começar como é a praxe aqui sempre pelo deputado André Quintão que é o relator desta comissão, em seguida os deputados vão se inscrevendo, deputado Beatriz Serqueira, deputado Gleicon Franco e demais. Deputado André Quintão. Bom dia, presidente, deputado Beatriz, deputado Gleicon, convidados da Renova, doutor Guilherme, Tiago do Mab, familiares de vítimas de Brumadinho e também de Mariana, imprensa, pessoal que acompanha aqui os trabalhos da CPI. Queria dizer que está sendo muito importante essa audiência. Ontem nós já fizemos uma específica sobre o que tem sido feito em relação a Brumadinho. Nós fizemos questão de incluir no relatório da CPI um capítulo específico sobre a questão de reparação, a nossa preocupação central, evidente, da CPI, o objeto causas e responsabilidades irresponsáveis pela tragédia criminosa de Brumadinho, mas é evidente que o que nos inspira muito também é o cuidado com as pessoas. No caso de Brumadinho, o doutor Guilherme disse bem, são situações, tem particularidades, infelizmente, Brumadinho, o número de vítimas próxima, de 270, então é uma tragédia absurda, irresponsável da Vale, um crime, mas nós vamos dar essa atenção. Então está sendo importante hoje para não, na CPI, fazer recomendação de coisa que não está dando certo. Eu queria tranquilizar, inclusive, o Tiago, ontem já foi discutido aqui, com certeza, no relatório que, evidente, eu vou propor aos demais deputados e deputadas para ser aprovado, a centralidade na reapresentação e aprovação aqui na Assembleia do Plano Estadual para os atingidos de barragens, assim como fizemos em fevereiro na aprovação da legislação sobre segurança das barragens, acho que essa está muito clara para nós, bem como, ontem eu mencionei aqui, eu estou fazendo um estudo do regimento da Assembleia para apresentar também, num relatório, um modelo de monitoramento das recomendações da CPI, porque a Assembleia tem um modelo de acompanhamento, inclusive, da sociedade civil para o seminário legislativo, para a Fórum TEC, para a CIC de debate, para a CPI não, então nós temos que acabar com essa história de que a CPI acaba em pizza, não, não vai acabar não, nós vamos apresentar um relatório e vamos fazer um monitoramento de acordo com o regimento, se precisar mudar o regimento, a gente muda o regimento, mas não é acompanhamento dos deputados simplesmente, é vinculado a uma representação principalmente das famílias, vocês não imaginem o peso que está sobre nós, vendo os retratos, vendo a Andressa, vendo os familiares que perderam filhos, mãe, pai, irmão, essas pessoas depositam em nós um nível de responsabilidade, nós não vamos ficar aqui de braço cruzado com o relatório encadernado depois da CPI, então, está sendo muito importante, fica claro aqui, que uma coisa que começa sem participação popular não dá certo, tem que ter controle social, quem cometeu o crime não pode ter o poder, ela tem que pagar pelo que fez, quem tem que pagar é a Vale, agora ela não pode simplesmente querer ditar as regras, as diretrizes e comandar a estratégia de reparação, isso também está muito claro para nós. Agora, hoje, presidente, com a sua quiescência, eu vou pedir para, a gente está fazendo um trabalho aqui na CPI muito compartilhado e também vinculado por deliberação de vossa excelência e dos demais deputados e deputadas, vinculado às comissões permanentes, e eu tive a oportunidade de, inclusive, participar de uma parte, de uma audiência pública requerida pela deputada Beatriz Serqueira, inclusive, eu ouvi o doutor Guilherme e aquilo me inspirou muito, eu ouvi o doutor Guilherme, inclusive, para o, aquele dia eu mencionei, para o atual relatório, a honra de sua presença aqui, então, quebrando um pouco a dinâmica protocolar aqui da CPI, a deputada Beatriz tem um conjunto de indagações, quase que um balanço daquela audiência pública, então, com certeza ela dará uma contribuição aqui de roteiro, como faz o relator, nesse caso, a deputada Beatriz, que tem sido muito atuante na CPI e coordenou essa audiência, então, com autorização de vossa excelência, eu queria passar para que a deputada Beatriz pudesse fazer aqui, até para apresentar para nós um pouco a síntese daquela importante, foi uma das mais longas realizadas, mais de oito horas de audiência pública, então, eu vou passar aqui para a deputada Beatriz, evidente que ela não vai reproduzir aqui às oito horas, não é, presidente, da audiência, mas com certeza ela contribuiu. Eu tenho aqui uma série de questões também preparada pela assessoria, mas eu acho que a audiência pública expressa também, além da dimensão técnica, a dimensão popular que a gente quer, inclusive, imprimir aqui na CPI, então, eu abro mão aqui desse início e depois eu faço as minhas intervenções. Muito bem, nada mais justo uma homenagem a essa deputada que tem sido muito presente conosco aqui, deputada André, desde o início da CPI, sempre presente, sempre muito participativa, muito estudiosa, tem tido nela um exemplo modelo para poder segurar aqui as cinco, seis horas de reuniões, isso para ela é algo normal, não é, Beatriz? Então, eu vou passar a palavra à deputada Beatriz Serqueira, ela vai fazer suas considerações, seus questionamentos em seguida aos nossos convidados. Depois, o deputado André quiser perguntar de novo, deputado Gleicon, os demais deputados que por aqui estiveram devem voltar, deputado Cássio, deputado Noraldino, aí a gente segue nessa linha. Deputada Beatriz, com a palavra. Bom dia, bom dia, presidente, Gustavo Aladares, obrigada pelas considerações, agradeço ao nosso relator, André Quintão, a gentileza de partilharmos esse processo de questionamento aqui, nessa reunião, está do Gleicon, quero fazer um cumprimento coletivo aos convidados desta audiência, me permitam fazê-lo através do Tiago, porque eu sei como os movimentos sociais que atuaram desde 2015 em Mariana, sofreram uma campanha sistemática pela sua criminalização, tentativa permanente de jogar a população contra movimento social organizado, como se a responsabilidade da demora fosse dos movimentos e não dessa estrutura que nós estamos avaliando. Me permitam fazer um cumprimento a todos que nos acompanham, a imprensa, mas especialmente, mais uma vez, aos familiares e a todos aqueles atingidos pelo crime da Vale, reincidente, nós estamos em dois crimes da Vale, esse aqui é o crime primeiro, ontem nós curiosamente escutamos o representante da Vale, que a Vale tinha um princípio da garantia de não repetição, nós ficamos sem compreender que princípio era esse, que a garantia da não repetição se repetiu e a considerar o modus operandi da Vale, não vemos nenhuma atuação para que a teoria da não repetição ela não se repita em novos crimes praticados pela mineradora no nosso Estado. De fato, deputado André Quintão, nós tivemos em maio deste ano uma audiência pública que no seu conjunto e com as metodologias permitidas pelo regimento interno, foi uma audiência pública de mais de oito horas de duração, em que nós fizemos uma opção de uma audiência pública para escutar o povo popular, no sentido de escutar aqueles, o Ministério Público esteve conosco, mas notadamente os atingidos da bacia do Rio Doce e movimentos sociais que atuam desde 2015 no enfrentamento ao crime da Vale Samarck BHP Billington. Em junho, eu estive em assembleias com a participação do Ministério Público Federal que foram em NAC, Cachoeira Escura, que é um distrito de Belo Oriente, em Periquito, fazendo também a escuta da população sobre as questões reais, porque a dificuldade, eu comentava com o deputado Gustavo Aladares, quando a gente vem e escuta a institucionalidade, parece que está tudo resolvido. A gente fica até um pouco com a sensação que estamos fazendo aqui, está tudo bem encaminhado, bem resolvido. Às vezes, a forma como nos são apresentadas as questões, a gente poderia até ficar na dúvida para que era uma CPI, se nós não conhecêssemos a realidade. eu vou ao roteiro da lama do Rompimento da Barragem em 2015, desde 2015, em todos os anos, em algum momento, exatamente na escuta, porque eu acho que são as pessoas que nos dizem da sua realidade, e não os portfólios e as publicidades. Ontem, no diálogo e na escuta feita aqui com o movimento social e com a população de Brumadinho, me acendeu uma articulação e uma tática, na verdade, pós-crime, pós-rombimento de barragens, que é a tentativa de construir o lucro a partir da tragédia e do crime. Eu estudei um pouco os números relacionados à Renova e são números espantosos, para além, inclusive, daqueles trazidos pelo promotor e pelo MAB aqui a essa audiência. O presidente optei em fazer perguntas de modo que eu gostaria de respostas objetivas, que na sua maioria serão encaminhadas à Renova, aos que, representando a Renova, possam fazer a... Eu lhe perguntaria qual o modelo melhor. Se a excelência faria todas as perguntas de uma vez e deixaria para respondê-las em seguida, ou se faríamos um estilo de ping-pong melhor, uma resposta, uma pergunta e a resposta em seguida. Tudo bem. A minha primeira pergunta para a Renova, qual é o orçamento anual da Renova? O orçamento desse ano é de cerca de 2,8 bilhões de reais. Qual é a despesa da Renova em publicidade? A despesa total da Renova em publicidade é cerca de 20 milhões de reais nos últimos três anos. Ao todo ou por ano? Ao todo. ao todo. A Fundação Renova tem um programa de comunicação. O programa de comunicação é um dos 42 programas. Ele engloba a atividade de relacionamento, todas as reuniões com as comunidades. Então, tem uma despesa importante de estabelecer as reuniões, as audiências. tem uma frente que é os instrumentos digitais de informação para os atingidos, o portal dos atingidos, o site da Fundação Renova que é coordenado e regido pela Câmara Técnica que cuida desse assunto, a área de ouvidoria, a área de fale conosco, são mais de mil atendimentos por dia. tudo isso faz parte do programa de comunicação. Qual é o gasto anual com a manutenção da estrutura da Renova? Cerca de cento e poucos, cento e vinte milhões de reais. Ano? Sim. Nós estamos falando de um crime cometido em 2015. O que já foi reparado? Não em processo, não em análise, o que já foi reparado? A parte de reparação relacionada ao rejeito nas margens do rio, a reparação dos afluentes, são 113 afluentes, a recuperação do solo nas áreas em que o rejeito foi depositado, isso já está bastante avançado do ponto de vista da reparação, a manutenção dos rejeitos na região de Fundão também, a instalação do sistema de monitoramento da qualidade de água também, isso já está concluído, e várias outras atividades estão em curso. Quantas famílias hoje estão em suas casas definitivas? Em casas definitivas? Sim. Poucas? Quantas? Cerca de duas dezenas. Vinte pessoas de quais municípios? Principalmente as pessoas que moram na região rural das áreas atingidas, além disso, cerca de 150 famílias que tiveram suas casas reparadas em Barra Longa. Não, permita-me, a questão é, daqueles que perderam suas casas, quantos... Dos que perderam suas casas? Das famílias que perderam suas casas. Cerca de duas dezenas na zona rural. Vinte da zona rural. O Ministério Público tem esse conhecimento? São vinte pessoas? Eu contesto esses dados veementemente. Nós temos só em Bento Rodrigues 263 famílias. Nenhuma delas foi reassentada. Nós temos em Paracatu mais cerca de 120 a 130 famílias. Nenhuma delas reassentada. Há, na zona rural de Mariana, porque nós temos duas grandes comunidades que foram completamente destruídas, Bento Rodrigues e Paracatu. Ao longo da... Até chegar em Barralongo, algumas propriedades ribeirinhas foram destruídas em Mariana, que são cerca de 60 rurais. Nenhum deles foi reassentado definitivamente. Algumas... Houve algumas aquisições, sim. Para essas comunidades, esses 60, tem o que a gente chama de reassentamento familiar. Eles já adquiriram algumas casas para essas famílias. Porém, não reformaram nenhuma para as famílias desvoltarem. Posso citar aqui um caso de uma atingida, não vou falar o nome dela, mas ela já escolheu a casa há mais de um ano, eles compraram só há quatro meses atrás, e até hoje não fizeram nenhuma obra para a pessoa poder morar lá. Então, ela continua morando na casa alugada. A gente pode encaminhar depois, na nossa visão, posso encaminhar o ofício relatando realmente quantas foram efetivamente reassentadas. principalmente nas assembleias que eu participei com os atingidos, NAC, Cachoeira Escura, Periquito, a questão da água era, e eu sei que em outros municípios também é uma questão real de desconfiança e desacordo e de não fornecimento de água. É uma coisa muito concreta. eu questionaria a Renova, então, como é que os atingidos têm acesso a esses resultados de monitoramento de água que vocês dizem que tem? A Fundação tem um volume impressionante de dados, são 80 parâmetros. Todo esse sistema de monitoramento, ele foi definido por uma resolução do Comitê Interfederativo, baseado em orientações da Agência Nacional de Águas, dos órgãos voltados para a área de análise e qualidade de água dos estados. Então, é um sistema de monitoramento que já está implementado, que gera essa informação, essas informações são repassadas aos órgãos responsáveis por esses temas dos estados e da federação. Roberta, a minha pergunta é a seguinte, a Simone de Barralonga que está ali, ela quer saber sobre a água que ela quer consumir, ela quer ter acesso de forma popular, rápida, como é que ela sabe sobre o monitoramento de água dela? Pois é. Hoje? As informações são todas repassadas aos órgãos, a responsabilidade da informação, da disponibilização, da tradução de 80 parâmetros tem que ser feita pelos órgãos responsáveis pela área de gestão hídrica da federação e dos estados. Então, a informação sobre a qualidade da água é uma informação que depende da consertação entre a entrega da informação pela Fundação Renova e pela análise, pela tradução dessas informações pelos órgãos. Não é a Fundação Renova que pode informar a população a situação da água. Até porque tem uma parte relevante da informação sobre a qualidade da água que não tem a ver com o desastre em si. por exemplo, a presença de coliformes fecais e todos esses elementos que são disponíveis para a sociedade, são disponíveis para os órgãos e são esses órgãos juntamente com a Fundação Renova que traduzem essas informações. Então, essa informação não é da responsabilidade exclusiva da Fundação Renova. Ela tem que ter a anuência dos órgãos que são responsáveis por isso nos dois estados e na federação. Tiago, os atingidos têm tido acesso às informações sobre a qualidade da água? Não. mesmo as análises feitas pelos municípios porque existe o processo da Renova que tem os seus procedimentos existe o processo de órgãos independentes e ONGs, etc. E existe o processo dos municípios também avaliam a água já nos seus procedimentos. Nenhum desses dados consegue chegar até a sociedade. Não chega de forma objetiva. Isso é digo porque eu estou lá no dia a dia então a gente não tem acesso a isso no dia a dia. não é? E assim, os órgãos não dão conta de fazer esse trabalho. Pode ser do ponto de vista legal que eles tenham que fazer isso mas eles não dão conta eles não têm estrutura de fato de gente inclusive para isso e eu acho que nós temos que discutir onde é que a Renova entra seja com recurso seja com gente seja com metodologia seja como for para avançar nesse ponto. posso complementar uma informação sobre isso? Por favor. É do grande interesse da Renova que a gente consiga avançar esse processo e disponibilizar esses dados da forma mais inteligível mais ampla para a sociedade inteira. A Fundação Renova tem os dados como eu falei esses dados são bastante complexos são vários parâmetros esses parâmetros precisam passar por uma tradução com critérios que não são da Renova o papel da Renova é coletar os dados e fornecer esses dados para os órgãos. A gente acha extremamente importante que a questão da água faz parte da reparação com certeza depois daqui a pouco eu vou chegar no conceito de reparação mas o direito à água o direito à água com qualidade o direito à informação sobre a água que está sendo disponibilizada para o meu consumo a minha negativa em ter acesso àquela água da qual eu não tenho confiança é um processo que faz parte da reparação e como a Renova foi uma fundação criada foi otorgada a vocês o objetivo da reparação então a gente tem um conflito aí porque de fato eu fui nas assembleias que foram agora em junho não é muito longe não em junho a questão da água da não confiança sobre o que está sendo fornecido das dificuldades em relação à água elas são reais são reais isso vocês gastando 20 milhões de reais em comunicação e publicidade não a fundação Renova não gasta 20 milhões de reais em comunicação e publicidade em três anos mas isso eu não vou entrar nesse ponto o principal é que a fundação Renova deseja que todas as informações coletadas estejam disponíveis é muito importante para a fundação Renova que a gente possa avançar nesse processo que não depende exclusivamente da fundação Renova para que esses dados sejam disponíveis eles são disponíveis no seu volume bruto então as informações estão disponíveis onde? no site da fundação Renova e elas são disponibilizadas para os órgãos para todas essas entidades que trabalham com esse assunto infelizmente nós ainda não conseguimos e não depende exclusivamente da Renova ter um sistema em que a tradução dessas informações que são muito complexas mesmo e que dependem de uma série de interpretações aí regidas pelos órgãos que trabalham com esse assunto para que elas sejam disponibilizadas nós achamos extremamente importante a divulgação dessas informações e desejamos que assim seja feito ok você nos disse Roberto Renova é um modelo inédito de construção de governança com equilíbrio com alta participação dos atingidos o que eu fiquei em dúvida é como que este modelo inédito de construção de governança com equilíbrio alta participação dos atingidos tem só em Mariana mais de 20 ações judiciais e o posicionamento do Ministério Público de que para se avançar em qualquer demanda relacionada aos atingidos tudo precisa ser judicializado e não há prazo para as pessoas apesar do equilíbrio da construção de governança da alta participação dos atingidos os atingidos participam altamente mas eles não tem prazo para nada daquilo que eles precisam ser reparados na verdade a judicialização nós temos observado isso em vários outros conflitos e naquela audiência em maio isso nos foi trazido a judicialização é um elemento para o convencimento do atingido aceitar menos do que ele tem direito sob a justificativa de que a judicialização é algo que demora muitos recursos muito difícil então as pessoas que não querem morrer de fome que não querem ficar sem água que não querem ficar sem a sua casa podem aceitar menos do que aquilo que lhes é de direito como reparação então eu queria se possível de forma breve você nos explicasse esse conflito entre esse suposto sucesso no equilíbrio dessa governança construída com tantos conflitos judiciais só em Mariana fora a atuação do Ministério Público Federal que eu sei que tem uma forte atuação em toda a bacia do Rio Doce das deliberações do comitê interfederativo menos de 5% resultaram em judicialização infelizmente para a Fundação Renova tem situações em que acaba havendo a necessidade de judicialização como o doutor Guilherme apresentou o uso do instrumento da judicialização é importante para que avanços sejam efetivamente garantidos no processo da reparação e a gente reconhece que no caso de Mariana esses grandes avanços no próprio processo do reassentamento ocorreram em função dessa consertação entre o que são deliberações do comitê interfederativo com a necessidade de algumas situações de judicialização mas como o próprio doutor Guilherme mencionou a solução acaba sendo fora do sistema fora da judicialização para que não haja necessidade de anos de espera para que as soluções apareçam então o nosso entendimento é que sim a judicialização ocorre o nosso entendimento é que a judicialização é indesejável em algumas situações acaba acontecendo e quando ela acaba acontecendo o caminho é a busca de acordos para que não haja necessidade de seguir todo o curso da judicialização até que as soluções apareçam eu acho que o caso de Mariana é um bom exemplo de como esse equilíbrio entre a necessidade que de novo para o nosso entendimento não é ideal da judicialização ela faça parte do conjunto de soluções que acabam surgindo Roberto não tem uma contradição desculpa assim porque assim eu estou tendo a paciência não sei se está tudo bem para os meus para os colegas da CPI mas é para entender foi criado um instrumento para cuidar da reparação nós estamos diante de um outro crime que tem uma dimensão de assassinatos e de reparação também longa então nós estamos nesse caso avaliando um modelo de reparação já constituído como que o modelo de reparação constituído que tem os orçamentos que tem um orçamento de quase 3 bi anual um orçamento então tem quase 3 bi me perguntaria se em algum momento metade disso chegou lá na ponta para os atingidos da bacia do Rio 12 mas como é que o modelo com essa estrutura vocês tem aí o envolvimento se eu não me engano de mais de 5 mil pessoas que trabalham direto ou indiretamente para vocês são mais de 5 mil contratações como é que esse processo tão robusto de estrutura de recursos de dinheiro não consegue esgotar um processo e acaba achando que as ações judiciais podem ser um mecanismo que melhoram a solução do conflito ele não é perfeito nunca nunca defendi que ele seja um modelo perfeito ele não é perfeito e eu acho que grande parte das imperfeições estão justamente na incapacidade de solucionar todas as situações de conflito que aparecem então dentro da forma como ele foi constituído e especialmente mais recentemente no termo de ajustamento de conduta se define que quando não há a possibilidade de uma consertação na negociação a justiça seja o fórum de arbitragem então esse é o modelo que foi definido no termo de ajustamento de conduta ele existe para minimizar essa situação mas ele não conseguiu eliminar essa situação então eu reitero a importância de um aprendizado da sociedade de como lidar com uma situação em que o peso da sociedade nas tomadas de decisão tem que acontecer sim e reitero que na visão da fundação ele deveria ter acontecido desde o início do processo infelizmente não aconteceu acho que o termo de ajustamento de conduta do TAC governança com a instituição das comissões locais não há limite para que seja em 19 não há limite pode ser o que a sociedade achar que deve ser para a partir disso a gente consiga reforçar esse equilíbrio e evitar cada vez mais situações em que a judicialização acaba sendo a única saída então ele existe para evitar a judicialização mas ele não é perfeito ele não não conseguiu infelizmente resolver essa situação sem que muitas vezes a judicialização tenha sido necessária para que ele avançasse bom ainda sobre o eixo que vocês nos apresentaram de que a Renova trabalha com alta participação dos atingidos eu queria que você nos dissesse como que com essa alta participação dos atingidos o escritório da Renova em Mariana ficou como ocupação dos próprios atingidos por 23 dias não foram um não foram dois não foram três foram 23 dias em junho com atingidos de Mariana Barra Longa a caiaca que fizeram da ocupação territorial do escritório da Renova um instrumento de pressão na solução dos problemas imediatos que esses atingidos vivem qual é a alta participação dos atingidos quando os próprios atingidos precisam utilizar de mecanismos como ocupação do escritório da Renova em Mariana para serem ouvidos e terem respostas sobre questões concretas existem situações em que os conflitos não são solucionados mas precisa esperar 23 dias a gente a gente respeita a ocupação como um instrumento de pressão da sociedade nós não atuamos no sentido de reprimir ou até buscar o direito de eventual reocupação dos escritórios nós demos suporte para os atingidos no que se refere a refeições no que se refere até a cobertores etc em função da situação climática que existia na época porque nós achamos que isso faz parte do processo infelizmente muitas vezes esse tipo de manifestação ocorre e a Fundação Renova entende que ele faz parte do processo de pressão que muitas vezes a solução de impasses tem que acontecer mais uma vez existem várias ações em curso em vários lugares vários projetos implementados onde isso não foi necessário em algumas situações ocorreu e quando ocorre a posição da Fundação Renova é de aceitar que esse processo faz parte sim de um movimento da sociedade acho que existe o lugar ou existe o espaço para todo tipo de manifestação nas ações da reparação eu acho louvável Roberto essa forma do respeito à ocupação mas a verdade não é esse o meu questionamento a Renova nos trouxe André que há uma alta participação dos atingidos que há um processo de equilíbrio os números financeiros da Renova são números robustos então a questão é a existência da ocupação Roberto os atingidos utilizarem do instrumento de ficarem lá dentro do prédio da Renova por 23 dias eu estive lá por 23 dias até que o mínimo daquilo que eles estavam reivindicando fosse tratado e antes da continuidade Tiago você poderia só nos dizer as principais questões que levaram à ocupação do escritório da Renova Mariana bom foi um conjunto de pautas de atingidos de Barra Lunga de Acaiaque e de Mariana que tinham como foco principalmente o reconhecimento do direito dos garimpeiros e de garimpeiras boa parte deles artesanais dessa região que esse é um debate muito difícil muito complexo e necessário visto que é um grupo grande de famílias que de uma forma ou de outra dependem inclusive dos rios atingidos naquela região não existe uma política da Renova para essa discussão isso não até agora não cabe no processo de reparação da Renova também em encontro mínima e no final das contas a única coisa concreta que saiu no dia no vigésimo terceiro dia foi a discussão sobre a distribuição de cestas básicas para os atingidos seja na forma de alimento seja na forma de dinheiro num cartão etc isso está em discussão para nós é muito pouco apesar de do alimento isso é uma coisa fundamental mas é muito pouco para 23 dias de ocupação e muito pouco para os números aqui de dinheiro que foram apresentados a vulnerabilidade social esse é um tema já esticando é um grande tema de não reconhecimento que é uma é um número assim ainda incalculável de famílias que viviam direta ou indiretamente dos rios atingidos de forma informal na maior parte das vezes principalmente com traço de tradicionalidade não de todos mas uma boa parte disso e não existe uma política para atender a vulnerabilidade social inclusive esse é um tema de discussão na Câmara Técnica de Organização Social que eu sugiro que a CPI busque informações ali também Roberto é porque eu quero tratar de um outro tema que é muito relevante a Sofia tem quatro anos ela está contaminada com metais tóxicos da barragem de fundão tem vários exames que comprovam a contaminação não tem cartão emergencial desde 2017 a Renova através de ação judicial é obrigada a arcar com pagamento das consultas e medicação mas agora a Renova decidiu cortar tudo interrompendo todo o tratamento paliativo a Sofia que tem quatro anos precisa de acompanhamento com pediatra alergista fisioterapeuta ortopedista e odonto foi encaminhada também para uma neuropediatra com suspeita de mistemia grave uma doença autoimune que pode levar a paralisia do corpo os valores são altos a família não tem condições de arcar com esses tratamentos toda a família está contaminada o pai tem feridas constantes nas mãos devido a contaminação o que também impossibilita o impossibilita para o trabalho então é a vida concreta Roberto a questão da Sofia já foi trazida pelos meios de comunicação várias vezes essa mensagem me chegou agora em julho não está resolvida se eu não me engano a mãe dela está ali a mãe dela está ali e eu compreendo todo quer dizer eu não compreendo tudo que você nos traz do aprendizado nada é perfeito estamos aqui para construir mas no caso de uma fundação que tem 2,95 bilhões de reais de orçamento como é que se explica a negativa do tratamento desta criança e submetendo a família porque é a que teve a coragem de tornar pública a situação da sua filha como é que se explica essa situação quatro anos depois do crime cometido pela Vale Samarco BHB Pilton porque essa é a nossa dificuldade as peças publicitárias são belíssimas parece que nos dão uma dimensão de que está tudo sendo resolvido encaminhado até que a gente começa a conversar com as pessoas que vivem lá onde a lama passou e essa é a história uma menina de quatro anos que a Renova hoje lhe nega o tratamento eu gostaria que você o melhor seria que você corrigisse a minha informação que eu estou completamente errada que a Renova está pagando todo o tratamento não dela mas de todos aqueles que têm apresentado problemas de saúde pós o rompimento da barragem de fundão mas eu quero compreender porque esse é o capítulo da reparação que será tratada na CPI como é que se dá esse processo em relação à saúde dos atingidos então são duas perguntas nesse caso a Sofia e a segunda pergunta em relação à saúde dos atingidos eu estive diversas vezes em Barralonga o modo de vida das pessoas se alterou Barralonga era uma cidade em que as pessoas escolhiam para viver com seus quintais com as suas hortas muitas pessoas idosas porque ali elas escolhiam as pessoas saem dessa confusão como são os grandes centros por qualidade de vida e a qualidade de vida e o modo de viver das pessoas foi destruída por todo o trajeto da lama até o mar então o modo de vida inclusive não foi trazido pela Renova como se o modo de viver das pessoas não fosse algo relevante mas a destruição do modo de vida afeta a saúde psíquica das pessoas das famílias vocês vocês Vale BHP e Samarco destruíram muitos núcleos familiares eu visitei muitas famílias em que o marido não saia da casa na área rural a esposa já não suportava por questões psiquiátricas viver perto de onde a lama passou então o marido morava lá no território rural e a esposa estava com casa alugada aí eu nem sabia direito com quem os filhos ficavam senhora com o pai lá no território rural senhora com a mãe numa casa alugada numa área urbana destruindo o modo de vida das pessoas que tinham seus quintais que tinham suas suas criações e que isso também se perdeu então se transformaram em três perguntas a questão da Sofia a questão da saúde e sobre o modo de vida das comunidades primeiro a Fundação Renova reconhece que o modo de vida foi severamente afetado e precisa ser reparado a visão da Fundação Renova é de reparação integral nós sabemos que o conceito de reparação integral é um conceito difícil de ser totalmente equacionado mas é essa o entendimento da Fundação Renova e do termo de ajustamento de conduta então primeiro reconhecer que esses modos de vida foram afetados sim a gente reconhece segundo acho que até o caso da ocupação eu estive lá também e ouvi essas as demandas dos atingidos e concordo com o Thiago que elas não estão resolvidas são pendências que nós temos com os faiscadores com os garimpeiros com uma parte relevante dos moradores especialmente de Barra Longa e da região um pouco antes de Barra Longa então sim há pendências não resolvidas as pautas que foram colocadas são pautas que demandam ainda equacionamento a Fundação Renova reconhece que está buscando a solução para esses problemas há muitas reparações já realizadas na região de Barra Longa então não há 100% das situações que não foram atendidas há um volume significativo de situações já atendidas de reparação de quintais de reparação das próprias propriedades rurais ainda há muito a ser feito há questões não resolvidas com relação ao efeito das obras da reparação em algumas moradias a situação de rachaduras de casas que em alguns casos sim foram causadas pelas obras e precisam ser reparados outros casos não há evidência de que foram causadas pelas obras e a solução para esse problema infelizmente ainda não está pronta o nosso compromisso e o compromisso com os manifestantes da ocupação é que a gente está fazendo o maior desforço possível para apresentar essas soluções já adiantando que a Fundação Renova reconhece claramente que há sim uma situação que precisa ser resolvida com um volume significativo de pessoas que sofreram tanto o desastre em si quanto as ações da própria reparação a questão da saúde é uma questão enfrentada de várias formas primeiro a Fundação Renova tem um programa de disponibilizar funcionários disponibilizar profissionais para o sistema de saúde SUS reforçando o sistema desses municípios são cerca de 60 profissionais que estão à disposição para o reforço do sistema 60 pessoas para toda a bacia do Rio 12 sim hoje é isso para quantos municípios então que são atingidos 40 municípios mas assim tem uma informação atravessada aí porque nós ajuizamos também uma ação para garantir o direito de saúde dos atingidos em Mariana para vocês terem uma ideia só fazendo esse parêntese aqui porque acho que é uma informação muito incorreta a Samarco logo após o desastre ela contratou uma empresa e essa empresa por sua vez contratou médicos psicólogos etc e quem prestava o serviço era a empresa dentro da estrutura do município era uma pessoa contratada por uma empresa que não tinha vínculo com o município de Mariana que estava dentro da unidade de saúde atendendo as pessoas e as pessoas eram pressionadas a passar informações para a Renova e para a Samarco depois a Renova assumiu esse contrato olha que absurdo do ponto de vista administrativo completamente ilegal uma empresa contratada depois pela Renova a prestar um serviço de saúde um serviço público dentro do equipamento do SUS o que nós fizemos? instauramos o inquérito civil apuramos a situação é uma situação absurda de violação de direitos de atendimento ruim de profissionais ganhando salário abaixo do padrão lá do município de Mariana e eles não quiseram fazer o acordo e aí eu volto a questão veja bem uma situação tão óbvia milhares de pessoas sofrendo e precisando de atendimento médico em Mariana eles não fizeram fazer o acordo para dizer o seguinte olha quem tem que prestar o serviço é o município repasse os recursos para o município o município contrata porque aí quem vai ter vínculo é o município eles não fizeram uma coisa tão óbvia e não fizeram o acordo nós tivemos que ajuizar a ação aí nós atuamos no litro consórcio ativo com o município de Mariana e só depois que a gente juizou a ação que eles fizeram o acordo e agora eles estão obrigados a passar aproximadamente um milhão de reais por mês para o município de Mariana que por sua vez está fazendo os processos seletivos para contratar os profissionais médicos psicólogos etc que não tem mais vínculo nenhum com a Fundação Renova então o papel das empresas aí não foi nem tanto da Fundação Renova foi ridículo porque mais de três anos depois que eles fizeram esse acordo então nesse período todo o atendimento à saúde das famílias ficou tão deteriorado mas tão deteriorado que houve uma incidência muito maior de depressão e problemas psiquiátricos na comunidade lá e nós provamos isso por um laudo muito bem fundamentado nesse processo feito pela UFMG que fez uma pesquisa metodologicamente científica e provou que o índice de problemas psiquiátricos nas pessoas atingidas de Mariana era três vezes maior do que de quem não tinha passado por essa situação então esse é um ponto que esses profissionais salvo engano não entram nesse cálculo porque eu não sei como está em outros municípios essa situação da saúde no caso de Mariana foi só após a judicialização eu estive deputado André aqui então numa assembleia em NAC em que o município reclamava de um acordo que havia sido firmado para programas relacionados à saúde e que até o momento a minha assembleia foi em junho a minha não não foi minha eu participei da assembleia em junho que até junho nada tinha sido encaminhado ao município então subindo e mais indo mais adiante na bacia mas o senhor dizia sobre a questão da saúde e aí para dar sequência à sua resposta eu tive a informação de que foi realizado um estudo sobre avaliação de riscos à saúde humana depois que o resultado chegou vocês contrataram outra empresa sem anuência da câmara técnica e hoje os atingidos não tem mais acesso a esse estudo sobre avaliação de risco à saúde humana houve um relatório da Ambius que indicava a contaminação por metais pesados e que não foi corretamente divulgado aos atingidos que não sabem qual é o nível de contaminação no ambiente em que vivem bom primeiro realmente a fundação não discute o impacto na saúde mental sem dúvida nenhuma esse é um dos pontos mais importantes e o apoio ao sistema de saúde deve ser feito como o doutor Guilherme mencionou com o apoio ao sistema local essa situação que foi relatada realmente ela se originou de uma ação emergencial no momento em que aconteceu meses logo depois do desastre e ela foi corrigida para a situação que a gente tem hoje que é um apoio ao sistema de saúde dos municípios houve sim o acordo o aceite do acordo e a gente está caminhando para a incorporação pelos municípios do fortalecimento do seu sistema de saúde alguns municípios embora já tenham a disponibilização do recurso ainda não conseguiram contratar então essa transição nesta transição a fundação realmente disponibilizou os profissionais e o sistema todo da comissão de saúde etc indica que o que tem que acontecer é o reforço do sistema e nós estamos caminhando para isso então há o reconhecimento de que a saúde mental realmente é algo sério e precisa ser tratado precisa ser endereçado não tem dúvida nenhuma precisa ser feito através do reforço com relação a contaminação dos metais pesados há um estudo da Ambios há um outro estudo os resultados não são convergentes hoje há uma discussão de como chegar a uma conclusão científica desses resultados mas esse estudo da Ambios ela aponta a contaminação o estudo da Ambios aponta a contaminação mas o estudo complementar também aponta que essa contaminação existe em lugares onde não houve impacto do desastre então o problema disso é que muito possivelmente mas mais uma vez ainda não existe a conclusão técnica ou científica é que essa presença dos metais pesados pode ser associada a um efeito natural de exposição da população à região em que ela mora mas tem regiões presidente que antes do rompimento da barragem não tinha contato com nada disso pois é pois é então exatamente a conclusão é que se você identifica o mesmo tipo de contaminação em áreas que não foram afetadas pelo desastre isso significa que esta presença desses metais podem não estar associados ao desastre pode estar associada a própria presença desses metais no solo o que é algo normal numa região tão rica em mineração eu não estou afirmando que essa é a conclusão porque essa conclusão ainda não chegou mas vai demorar quanto tempo para chegar? nós estamos agora nos próximos meses isso é uma discussão que envolve as câmaras técnicas que envolve todo o sistema que avalia e monitora a reparação do Rio Doce então é um caso em que a gente percebe realmente a fronteira de conhecimento são informações importantes que começaram a surgir a partir do momento em que esses monitoramentos foram implementados e várias situações como essa ainda não tem uma conclusão definitiva do ponto de vista técnico-científico então este é um caso em que se observa grandes situações ou situações dessa natureza que vão ter que ser endereçadas pelo sistema de saúde pública mas que não tem necessariamente a ver com o desastre mas o caso da Sofia a Sofia tem a idade do crime a Sofia está sendo atendida de acordo com o que foi definido e acordado entre a Fundação Renova e a família ela não está desassistida não? não eu a mãe está ali está me dizendo o que está eu me comprometo a mandar para vocês toda a informação do caso da Sofia eu não tenho todos os detalhes do caso da Sofia são vários casos em que a gente tem como essa eu procuro me informar de vários casos mas o caso em particular dela a única informação que eu tenho é que ela está sendo atendida e a gente pode mandar para vocês assim que terminar essa sessão as informações de qual é a situação precisa da Sofia hoje relator presidente se nós pudermos fazer dois requerimentos um para solicitar esse estudo da Ambios sobre a contaminação e o segundo para solicitar os encaminhamentos do atendimento da Sofia e outras crianças que apresentaram problemas de saúde que tenham aí a mesma faixa etária para nos auxiliar vamos falar sobre educação você o senhor o comitê interfederativo assumiram um compromisso de 3 milhões de reais com a prefeitura de Mariana para o programa de educação de tempo integral em 25 escolas até o primeiro semestre desse ano o compromisso não havia sido cumprido e mais de 3 mil alunos ficaram sem o programa de educação de tempo integral então dentro dessa nossa dinâmica da reparação o que aconteceu que do orçamento de 2,94 bilhões por ano 3,3 milhões de reais não chegaram à prefeitura de Mariana comprometendo um compromisso que havia sido firmado pela Renova com o município no atendimento a mais de 3 mil crianças na rede municipal de ensino daquele município primeiro queria dizer que educação é uma prioridade para a fundação Renova a gente acha que todo esse processo da reparação ele depende profundamente de educação então eu vou estender a minha pergunta presidente além da questão da educação de tempo integral que outros investimentos no sistema público de educação a Renova fez desde a sua fundação a fundação já alocou 85 milhões de reais no programa de educação aos municípios em quais municípios 85 milhões de reais chegaram aos municípios ou ao estado não há um programa de educação o programa de educação não é direcionado ao estado o programa de educação são ações de educação realizadas ao longo de toda a cadeia realizadas por quem? realizadas são várias situações são apoio a escolas reformas de escolas treinamento de professores seminários de organizações locais para fortalecimento dos seus sistemas de educação é um programa bastante amplo que ainda vai ser muito potencializado mas é uma das prioridades da fundação então o que aconteceu em Mariana com a educação integral? o que aconteceu em Mariana é que a educação integral ela não está relacionada ao desastre a educação a educação integral em Mariana está relacionada a perda fiscal do município de Mariana a fundação não cobre atividades relacionadas a perda fiscal a perda da capacidade da arrecadação do município em função da parada da Samarco a parada da Samarco não é as consequências econômicas da parada da Samarco não fazem parte do escopo de atuação do termo de ajustamento de conduta consequentemente da fundação Renova no entanto em função da prioridade que a fundação Renova enxerga na educação nós propusemos que a fundação assumisse sim um programa de apoio à educação integral do município de Mariana com a aplicação desse recurso vindo do conjunto orçamentário compensatório que não é o reparatório para que isso seja feito tem todo um processo de aceitação de várias outras medidas compensatórias dentro de um programa de educação compensatório que vai além da educação integral no município de Mariana passando por programas de educação integral ou reforço de atividades de educação ao longo de toda a cadeia indo além desse programa que já estão mencionando então esse recurso que eu mencionei a visão da fundação é que ele tem que ser potencializado e a gente quer que ele seja potencializado para que isso ocorra isso tudo tem que ser aprovado dentro do comitê interfederativo como um conjunto de ações do programa de educação isto não aconteceu o acordo que foi feito com Mariana é um acordo que a gente quer cumprir e vai cumprir nós estamos na fase final agora infelizmente ele também teve que ser discutido na justiça contra a vontade da fundação Renova mas chegamos a um acordo com o município de ressarcimento de todo esse recurso da educação integral que não aconteceu no período anterior a esse que eu estou falando e de mais três anos de apoio à educação integral no município de Mariana nós estamos na fase final da conclusão desse processo então tem uma questão do processo burocrático de tomada de decisão que não é simples que não envolve só a fundação Renova que como eu falei ultrapassa até o mandato da fundação Renova em realizar ações como essas que estão relacionadas à perda fiscal do município embora a gente entenda claramente a importância da educação integral então a fundação Renova assume a importância da educação integral vai ressarcir o município de Mariana com relação à educação integral que já deixou de ser infelizmente realizada vai continuar dar esse apoio no campo da educação integral mas isso faz parte da inclusão de um reforço do programa de educação dentro do recurso compensatório que depende de aprovações que não só são da fundação Renova ok então ok o senhor respondeu eu continuo sem entender como que com orçamento tão robusto com questões tão concretas tão pouco tenha sido feito tudo está sendo encaminhado tudo está sendo discutido em algum momento será feito mas vamos seguir que participação dos atingidos que o senhor nos trouxe aqui que tem uma alta participação dos atingidos em todo o processo da Renova mas eu tenho aqui a fala de atingidos nos dizendo que as reuniões do CIF e da Câmara Técnica não tem essa participação que o senhor está nos informando as reuniões são mensais acontecendo em Belo Horizonte Vitória Brasília alternadamente é a Renova responsável por comprar as passagens e arcar com os cursos de hospedagem e na última reunião por exemplo não foi feito isso barrando a participação dos atingidos os cartões de auxílio emergencial são cortados sem critério isonômico claros e objetivos esses cortes de auxílio eles dividem a comunidade eu recebo o Gustavo não recebe porque que o Gustavo não recebe eu recebo isso na mesma comunidade isso na mesma rua isso no mesmo município causando um problema de organização popular que na minha avaliação inclusive é intencional é uma tática de divisão principalmente em Mariana mas essa questão da participação dos atingidos que o senhor trouxe uma leitura mas as pessoas atingidas estão nos trazendo outras eu ia te perguntar sobre a assistência prestada aos familiares das 20 pessoas que foram assassinadas com o rompimento da barragem o senhor poderia dizer se é papel da Renova fazê-lo acho que o senhor já me respondeu isso em parte em uma pergunta anterior mas a Renova cuida dos trabalhadores também atingidos pelo rompimento em 2015 os trabalhadores que perderam o emprego não, trabalhadores e moradores assassinados foram 20 imediatamente ali foram 20 o processo de indenização desses casos ele se iniciou diretamente com a Samarco a fundação concluiu dos 19 são 18 casos já concluídos tem um caso que ainda não está concluído então da maior parte claro dessas infelizes situações a fundação herdou digamos assim a conclusão desses casos que se iniciou antes mesmo da fundação existir com relação a participação dos atingidos no comitê interfederativo e nas câmaras técnicas essa participação ela depende da implementação do TAC de governança o TAC de governança é que vai definir quem são os participantes quais são os participantes qual é o critério de participação dessas pessoas isso não foi feito ainda isso não foi feito ainda não depende da fundação renova depende da efetiva implementação do TAC de governança e depende de quem então depende da própria organização das comunidades com o apoio do 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 fundo Brasil com a estruturação das câmaras locais a fundação renova não tem ela não tem a prerrogativa de interferir na organização das câmaras locais e das câmaras regionais ela não pode fazer essa interferência o que a fundação renova tem que fazer é apoiar a contratação das assessorias técnicas que são definidas a partir da contratação do fundo Brasil então isso está em curso para a gente é extremamente importante que isso ocorra para que essa participação nas câmaras técnicas e no comitê interfederativo e nas reuniões do comitê interfederativo possa ser regrada então a fundação renova na última reunião do comitê interfederativo recebeu a demanda de financiar a participação de 46 atingidos sem que os atingidos tenham sem que a gente soubesse nenhum critério de como esses atingidos foram nomeados para essa participação e nós não entramos nessa situação de financiar abertamente a participação dos atingidos que pode ser 10, 40, 200 mil nós não sabemos por isso que a gente volta a necessidade da implementação do TAC de governança que foi o instrumento definido pelo Ministério Público e homologado pela Justiça como um instrumento que regra essa participação então mais uma vez para a fundação é fundamental a participação dos atingidos mas ela tem que ocorrer dentro das regras que foram definidas como é que o senhor então balizou essa alta participação dos atingidos eu fiquei confusa o senhor nos apresentou isso aqui não foi? alta participação dos atingidos a importância do equilíbrio etc então eu fiquei confusa porque tem uma alta participação dos atingidos que defende de um TAC de governança que não está assinado que não defende da renova que depende dos atingidos que eles dizem que não tem condições de participarem das reuniões que são fora dos seus territórios eu me confundi acho que a participação não é confuso mesmo a participação dos atingidos se dá em vários fóruns o que nós estamos falando no TAC de governança é a participação dos atingidos na governança os atingidos sempre tiveram o poder de voz mas não o poder de voto então o TAC de governança garante o poder de voto de voto tanto no comitê interfederativo quanto nas câmaras e hoje eles têm uma alta participação de voz? seria isso? não, eu não falei que eles têm uma alta participação não acho que eles têm uma alta participação de voz no modelo de governança não tem mas eles têm uma participação importante e relevante em vários fóruns em vários programas por exemplo nós ouvimos na situação de Mariana comissão dos atingidos participa integralmente de tudo que foi feito no processo de reassentamento na FOS existem comissão de atingidos que tem uma participação importante no desenho do programa de indenização o desenho de indenização do pescador de fato que é o pescador não regulamentado foi feito pelos atingidos o desenho foi feito pelos atingidos e a Fundação Renova implementou dessa maneira então ela é integral não é integral ela é completa não é completa mas não dá para dizer que a Fundação Renova não tem participação dos atingidos em vários programas alguns mais outros menos só nessa questão Tiago se você puder nos trazer eu lembro nas assembleias com os atingidos de fato esse conflito com o pescador de fato se você puder nos trazer porque não é algo há um conflito grande sobre isso aí e essa alta participação dos atingidos que eu permaneço confusa bom vejam que que a própria Renova reconhece que é confuso explicar a governança se é confuso para a própria presidência da fundação e é para nós que estamos aqui pessoas supostamente com mais condições de entender imagina a tradução disso para a população e não é só fazendo crítica é ruim é ruim não porque nosso objetivo de organização social é construtiva mesmo que as nossas críticas sejam bastante firmes mas nós estamos aqui para construir e no sentido de dizer para o povo a gente existe esse formato temos essas críticas mas esse é o formato então vamos disputá-lo vamos construir vamos expandí-lo etc. é difícil fazer essa tradução então vejam que isso é uma constatação se é difícil para nós imagina para a massa dos atingidos uma boa parte inclusive analfabetos etc. como nós já sabemos dos limites do desenvolvimento dessas regiões bom o TAC governança não depende da organização das comunidades nem formalmente e nem na prática as comunidades estão organizadas mais ou menos dentro dos seus histórios da sua forma histórica de organização se são quilombolas se são pescadores se são atingidos ribeirinhos se estão no MAB ou se não estão no MAB não importa eles estão organizados e eles estão aguardando que eles sejam chamados todos eles estão aguardando porque olha durante o ano de 2018 toda a bacia esteve envolvida e se organizando no processo de escolha das assessorias técnicas a partir da assinatura do aditivo ao TAP de novembro de 2018 e 2017 ou seja existe um acordo que organiza isso aqui nós falamos um pouco dele um ano as as comissões estiveram se organizando e atuando para isso ou seja estão organizados e agora aguardam o próximo passo muito lentamente da chegada da assessoria sem assessoria em campo não existe da governança é impossível materialmente vamos fazer a conta vamos juntar nem que fosse 20 comissões na bacia cada uma com 10 pessoas o ponto por baixo vamos juntá-las nas câmaras regionais que é um negócio também difícil de fazer para escolher três pessoas para o CIF como fazer isso de forma organizada e não caótica não aleatória não individualista etc etc sem assessoria não há como fazer sem o instrumento que vai organizando por comunidade essa demanda então a culpa não é dos atingidos a culpa é desse sistema ao mesmo tempo a culpa também aqui não é da Renova sobre isso diretamente porque oficialmente a Renova não tem influência sobre isso porque existe a 12ª vara que precisa fazer isso andar portanto o Poder Judiciário também é responsável por este atraso agora enquanto esse processo não é implementado e isso foi discutido em câmaras técnicas e foi discutido no CIF uma forma de custeio financeiro em que a Renova garanta a participação dos atingidos certo e foi dito o que a Renova iria fazer esse custeio a partir disso os atingidos se organizam da forma como estão hoje então assim não existe uma invasão massiva e desorganizada do CIF e da CT isso não existe como se fosse muita gente dezenas e dezenas de pessoas querendo participar de reuniões de maneira desorganizada desordenada e caótica isso não existe até onde eu sei o maior número de pedidos de custeio foi feito para a CTOS do mês de julho porque eu ajudei a organizar essa lista agora no mês de julho olha quase quatro anos a maior lista eu mandei se não me engano para ajudar a organizar doze nomes de seis cidades isso não é participação massiva e desorganizada é um mínimo de critério não é? existe um critério ainda um pouco solto espontâneo mas existe e agora como resultado inclusive das discussões da CTOS de julho isso gerou uma demanda grande para o CIF de Brasília que eu também em nome de várias comissões especialmente do Vale do Aço e da região de Aimorés mandei o número de nomes e o que eu disse? eu digo assim por minha experiência eu estou dizendo enquanto eu porque eu recebi os dados mas nós do MAB qual a nossa orientação? gente vamos mandar três nomes para o local não precisa de ideias de nomes por cidade nesse momento portanto veja só sem o TAC governança nós do MAB tentando organizar a participação e o que que aconteceu? isso é muito importante os atingidos ficaram toda a semana anterior o CIF em Brasília esperando uma resposta formal as pessoas me ligavam eu digo a mim mas a vários outros representantes a todo tempo Tiago nós vamos ou não porque nós temos criança nós temos idosos como é que nós vamos sair para Brasília sem saber se nós vamos ou não a Renova não deu nenhuma resposta negativa para os atingidos nem sim nem não todo mundo ficou esperando e nós ficamos sabendo que era não porque deu domingo a reunião era segunda e terça em Brasília deu domingo e não houve a resposta portanto é não mas isso criou uma expectativa nas famílias tão grande desnecessária e a resposta só veio na segunda noite quando a Renova então assim além além dos processos formais nós podemos discutir se eles são bons se não e aí não é só a Renova responsável tem vários atores aí mas existem alguns procedimentos da Renova que são desnecessários e desrespeitosos esse é um exemplo do caso do CIF vamos ver se por exemplo para a CTOS agora de agosto a gente não tem o mesmo vexame é desnecessário que nós não precisaríamos estar em um debate falando de lista de reunião de viagem de ônibus ou de avião isso é pequeno perto do tamanho pescador de fato é uma grande dúvida eu que tenho acompanhado aqui em Minas Gerais vários espaços de debate na CTOS de julho é que nós tivemos acesso ao que é de fato e aí o número de atingidos que estavam lá finalmente entenderam quer dizer souberam o que é sem entender então é assim existem várias dúvidas e aí eu não sei acho que aqui não vamos ocupar tempo sobre isso mas assim dizer que um grupo de atingidos de uma maneira de boa vontade e bem intencionados e eles estavam na CTOS de julho fizeram essa proposta olhando para sua comunidade e isso depois vale para o resto da bacia dizer que isso resolve não resolve foi feito digamos um piloto na região da Foz e depois na região de Conselheiro Pena e isso saltou por exemplo a barragem de Amorés o tipo de pescador da região de Conselheiro Pena é diferente de Itueta em Resplendor ali nós estamos falando de 90 quilômetros de distância no máximo fora outros lugares como abarcar isso fora vários procedimentos do pescador de fato que nós achamos que vai criar uma burocracia imensa agora além disso e aí o MAB não é apenas chegar aqui somos contra isso tem que acabar isso isso não faz sentido nós queremos construir então a grande pergunta para nós para o pescador de fato é o seguinte se ele foi feito para reconhecer os não reconhecidos até agora como vai fazer com os que não foram reconhecidos no pescador de fato porque a maioria dos pescadores não se sentem profissionais então eles não vão lá dizer eu quero participar desse programa porque ele vai reconhecer o profissional não documentado a maioria não se sente profissional ele não se reconhece como tal ele nem vai lá no programa porque ele não se reconhece onde é que entra foi dito claramente na CTOES que a Renova não tem política para esses portanto nós temos um vácuo grande isso foi dito para todo mundo isso gerou uma polêmica um debate quente na CTOES na última reunião mas no sentido de propor então nós estamos dizendo assim se tem esse programa ele não dá conta tem que ter outro cumpra-se um e discute se ele é bom ou ruim mas tem que ter outro esse é um desafio e hoje isso não existe nós precisamos discutir mais eu preciso só ir concluindo eu precisaria entender Roberto como que quase quatro anos depois do crime o rompimento com todas as consequências que são de conhecimento público nós só temos três assessorias técnicas concluídas as assessorias técnicas aos atingidos eu participei das assembleias em junho e esse era um ponto muito grave as assessorias aos atingidos são fundamentais para lhes garantir condições de compreender o processo de atuar de forma autônoma a Renova a Samarco a BHP a Vale que são empresas com forte poder político e econômico e naquela oportunidade nós tínhamos ainda poucas assessorias técnicas concluídas se eu não estou ganhada são três é isso mesmo concluídas em funcionamento embora o restante todo da bacia ainda não tenha tido a conclusão então eu queria compreender esse processo porque assim a palavra atingido foi muito trazida pela Renova da alta da alta participação dos atingidos mas o pescador a professora a professora a agricultora familiar não é obrigada a entender toda uma dinâmica que lhe impõe quando da violação dos seus direitos pelo rompimento de uma barragem por isso as assessorias técnicas são tão fundamentais e no caso da bacia do Rio Doce a maior parte da bacia permanece sem assessoria técnica em curso pode estar em processo edital mas em curso e eu peço desculpas a todos que estão nos acompanhando mas esse processo ele precisa ser didático não é um processo simples de compreender como está a vida das pessoas quase quatro anos depois e eu tenho tido cuidado de ser exageradamente didática porque a avaliação deste instrumento é fundamental porque nós já tivemos um segundo crime que precisará de um processo de longo prazo de reparação se nós não tivermos um balanço necessário daqui a pouco vai ter gente defendendo uma segunda renova sem compreender o conteúdo daquilo que as pessoas desde novembro de 2015 vivem que é anterior à própria renova então relator eu peço desculpas pelo exagero na metodologia de compreensão mas não é um processo não é um processo simples então eu gostaria então que o senhor pudesse nos ajudar a compreender como que quase quatro anos depois do crime nem toda a bacia do Rio Doce tem as suas assessorias técnicas implementadas em funcionamento pleno isso não depende da renova a renova ela nem pode entrar no processo de seleção e contratação quem define a contratação das assessorias técnicas o processo de contratação das assessorias técnicas definido foi organizado pelo fundo Brasil então as concorrências para a seleção já foram já estão concluídas e essas assessorias estão sendo contratadas então a fundação renova ela nem pode atuar a única coisa que a renova tem que fazer no momento em que tiver definido a fundação renova faz a contratação e o pagamento mas a escolha e toda a consertação com a própria comunidade de como esse processo vai se dar não depende da fundação renova a fundação renova sempre valorizou a importância das assessorias técnicas na nossa visão a busca de um equilíbrio da informação é fundamental na nossa visão é fundamental que os atingidos tenham sim o apoio de organizações que os auxiliem a entender essa situação essa complexidade desse sistema ele é complexo mesmo eu acho que ele é difícil de explicar infelizmente eu concordo totalmente com o que o Thiago colocou da dificuldade da gente conversar sobre isso com a população mas ainda acho que é o processo que mais se aproxima de uma efetiva participação da sociedade na reparação ele está demorando mais do que todos gostaríamos a fundação renova gostaria de ver todo esse processo implementado ele ainda não está implementado totalmente então para a gente a efetiva implementação do TAC de governança vai permitir que através da prática da governança pelas comunidades até esse entendimento se dê então no momento que se tiver que eleger os três participantes no comitê interfederativo os dois participantes no conselho da renova que essa movimentação para a eleição acontecer essa compreensão vai se dar de uma maneira mais fácil por enquanto ela ainda é teórica e conversar sobre tudo isso dentro de um campo teórico realmente não é simples então a fundação defende as assessorias técnicas defende o modelo da assessoria técnica espera que o TAC de governança seja implementado o mais rapidamente possível para que a gente possa avançar no processo da reparação com a participação mais efetiva o que a gente percebeu em Mariana com a comissão dos atingidos com a participação da assessoria técnica no caso a Cáritas realmente a gente teve ganho da qualidade do processo todo do reassentamento então apesar dos embates apesar das dificuldades apesar de todos os percalços que enfrentamos nós acreditamos que esse é o melhor processo mesmo então a disseminação dele ao longo de toda a cadeia de toda a calha é fundamental com relação a participação dos atingidos na definição de situações de indenização o pescador de fato é uma situação que se aplica a uma região concordo com o Tiago que em outra região terá que ser diferente e também concordo que uma parte substancial a maior parte dos atingidos ainda não tem uma política definida então nada a reparar na observação de que nós precisamos avançar com muita celeridade na 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 definição de políticas para essa população grande que não é pescador profissional mas que é um pescador de subsistência que foi afetado sim pelo desastre que teve a sua vida afetada mas para os quais ainda não existe a definição de uma política a gente acredita que a gente esteja chegando muito perto disso mas ainda não temos essa política definida então pescador de fato no nosso entender é um avanço como modelo de participação dos próprios atingidos na na elegibilidade não é algo que funcione transversalmente para toda a região nem que atenda toda a população de atingidos então precisamos avançar sim no desenvolvimento de algumas políticas ainda e eu diria que essa essa política ela é a que vai resolver pelo menos equacional encaminhar a situação da indenização para a maior parte dos atingidos que ainda não foram indenizados ok eu tenho apenas uma última pergunta presidente relator mais uma vez agradecendo pedindo desculpas pela extensa metodologia mas Guilherme eu estou com um relatório Guilherme e os demais colegas aqui da nossa CPI um relatório que nos aponta que eu perguntei sobre o que teve reparação e uma das questões que nos foi respondida foi a questão dos resíduos pasmem boa parte dos resíduos gerados na captação do Rio Doce são jogados numa fluente do próprio Rio sem tratamento sem controle isso é um relatório um relatório técnico de dezembro de 2018 pela Rumbol que apontou a destinação inadequada de resíduos gerados na captação do Rio Doce então minha pergunta quem fiscaliza a Renova? bom nós temos em primeiro lugar nós temos em primeiro lugar a própria a própria os próprios órgãos públicos no caso em primeiro lugar a SEMAD eu como não tenho conhecimento assim tem que ser claro dessa parte de reparação ambiental porque ela foi toda concentrada na justiça federal então eu acabo não atuando eu vou falar aqui uma observação do que eu sei a Rumbol é uma uma consultoria que foi pactuada no âmbito do Ministério Público Federal para assessorar o Ministério Público Federal nessas ações a nossa assessoria técnica no caso dos atingidos de Mariana que é a Caritas ela sempre está em diálogo com a Rumbol trocando informações e eu tive conhecimento dessa disposição inadequada de rejeitos mas eu não posso dizer com certeza se isso corresponde à verdade ou não o que eu sei é que a Rumbol faz um trabalho muito sério ajuda muito todos os órgãos inclusive a gente quando ela faz esse intercâmbio com a Caritas e essas consultorias a Rumbol tem a Lactec a FGV que vão ajudar o Ministério Público a fiscalizar a renova salvo engano também falo por ouvir dizer não foi aprovado ainda um plano de disposição de rejeitos como fazer com esse rejeito o que fazer e onde depositar e salvo engano também essas ações de deposição inadequada foram feitas pela renova de forma emergencial salvo engano também porque como eu disse eu não tenho atuação nessa área ambiental por causa da concentração a CEMAT já está avaliando mas houve sim a deposição inadequada de rejeitos então o Ministério Público Federal é que fica com essa incumbência no âmbito dessa ação civil pública na Justiça Federal de fiscalizar a renova e aí eu ressalto novamente uma coisa até que o Tiago falou que não houve participação da fundação não foi a participação dos atingidos na constituição da renova não houve participação do Ministério Público e sequer o município de Mariana foi chamado veja bem os prefeitos não participaram desse acordo então foi feito só pelo Estado pelo Estado de Minas Gerais Estado do Espírito Santo União e as empresas então nessa origem está grande parte dos problemas Presidente eu agradeço agradeço ao relator a gentileza para que nós pudéssemos traçar esse percurso aqui esse roteiro para que nós possamos compreender quase quatro meses quatro anos depois como que aquilo que deveria chegar de reparação imediata a todos os atingidos se transformou num negócio lucrativo nós estamos falando de uma fundação que movimenta por ano quase três bilhões de reais que movimenta de publicidade e comunicação nos últimos três anos vinte milhões de reais que só para sua manutenção seu custeio como nós diríamos são cento e vinte milhões de reais por ano cento e vinte milhões de reais que considerando todas as questões que estão sendo feitas não foram concluídas estão em estudo precisam de alguma coisa sequer parte dos valores que eu disse chegaram até a ponta até as pessoas interessadas ninguém teve a reparação total daquilo que foi violado nos seus direitos quase quatro anos depois eu acho que espero relator deputado André então ter de alguma forma contribuído para essa responsabilidade sua e de todos nós evidente também em relação a reparação e ao monitoramento pós comissão parlamentar de inquérito que estará presente na relatoria obrigada presidente eu que agradeço deputada Beatriz contribuiu muito esse modelo a metodologia utilizado eu acho que foi objetivo e fez com que não mas a demora tem sido uma prática dessa comissão que eu acho que não é um defeito tem sido uma qualidade pelo trabalho minucioso que a gente tem feito antes de passar a palavra ao deputado André aqui então o Fábio do Carmo antes de passar a palavra ao deputado André aqui então o promotor doutor Guilherme de Sá Meneguin tinha nos sugerido aqui a nossa assessoria que eles trouxesse aqui para dentro para participar conosco um representante da comunidade Barra Longa Fábio do Carmo conhecido como Papagaio para que pudesse estar aqui conosco só que infelizmente por conta do nosso regimento nós não podemos desrespeitar o regimento da casa e como nós já estávamos durante o processo de oitiva dos convidados não haveria como chamá-lo no meio da reunião assim o fizemos ao início antes até inclusive do senhor chegar para que o Guilherme Guilherme? não é Guilherme também Guilherme também pudesse estar se a gente tivesse feito isso no início da reunião não teria nenhum problema ele participaria mas como já estava no andamento não teria como a gente fazer então peço desculpas por não poder atender o seu pedido e a ele também que veio lá de Barra Longa para poder participar eu tenho certeza que traria muita colaboração uma enorme colaboração e a deputada Beatriz está trazendo este assunto da Renova Roberto é sempre um assunto recorrente aqui na Assembleia Legislativa e esse assunto não vai morrer aqui hoje a Renova é uma fundação que terá pelo menos mais 15 anos sei lá de 10 a 15 anos pelo menos de existência então estaremos sempre discutindo e espero que conjuntamente com a fundação aprimorando o seu trabalho então fica aqui o nosso compromisso da deputada Beatriz deputada André de numa próxima oportunidade vir aqui falar conosco não sei se na CPI porque nossas reuniões estão se encerrando nós entraremos agora na fase de confecção do relatório em especial deputada André então teremos mais reuniões internas do que como essas aqui externas mas fica o compromisso dele participar de alguma delas ou aqui ou em outras comissões que discutirão presidente me permita é esse compromisso que eu quero assumir como a gente tem tratado das questões relacionadas aos crimes das mineradoras e a violação de direito dos atingidos em outras comissões eu pelo menos tenho feito isso outros parlamentares também me comprometo numa próxima atividade nossa em comissão permanente a convidá-lo para que ele esteja conosco e a gente possa fazer a escuta e subsidiar os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito também fica assim combinado então eu não sei se ele está aqui na galeria eu acho que ele estava do lado de fora ali leve o nosso abraço a ele e esse compromisso nosso deputado André aqui então com a palavra bem presidente bem presidente em primeiro lugar agradecer a deputada Beatriz eu acho que o roteiro de perguntas subsidiou o efetivo andamento das questões com todas as suas limitações que são muitas então foi importante para traçar um diagnóstico dos desafios que teremos na apresentação das recomendações eu vou fazer uma pergunta até pelo avançar aqui do horário mas ela pergunta para o doutor Guilherme para o Mab também para o Roberto nós teríamos na discussão da reparação primeiro o Thiago colocou a questão dos princípios da reparação integral acho que é isso com relação aos princípios há uma concordância pelo menos do nosso ponto de vista agora como fazer poderíamos ter alguns modelos poderia ter um modelo clássico que eu refuto acho que não seria adequado a própria mineradora tomar a frente diretamente das ações esse modelo absolutamente seria nefasto o outro modelo seria alocar todo o recurso diretamente no poder público e o poder não há também nenhuma dúvida que quem tem que pagar é quem cometeu o crime quanto a isso então uma linha seria vamos pegar o recurso todo e alocar nos municípios nos estados e no governo federal é para saúde põe no fundo de saúde é da assistência põe no fundo da assistência e por aí vai optou-se por um modelo de uma fundação que tem uma forte presença e controle das mineradoras controle que eu digo influência na gestão e nos mecanismos de governança e também com a participação federativa no caso aí dimensão interestadual tem os estados Minas Gerais e Espírito Santo e com o andar dos trabalhos a partir inclusive da leitura e da mobilização social uma previsão já num outro acordo de participação popular com as limitações que a deputada Beatriz aqui apontou ontem aqui na audiência nossa percebemos a necessidade de compatibilizar um nível de reparação individual inclusive inclusive com acordos que já estão sendo firmados por exemplo Ministério Público do Trabalho no caso dos trabalhadores diretos e terceirizados ou o termo e ou o termo de compromisso da defensoria em relação às pessoas e nós temos uma dimensão coletiva então acho que isso fica claro que nós temos que compatibilizar o individual com o coletivo naquilo que o individual não comprometer futuras reparações de natureza coletiva e ou que venham a surgir no decorrer dos anos isso ficou muito claro quer dizer o doutor que lembre reconheceu tem algumas questões que até a partir do que vocês fizeram vocês traçaram um caminho para que agora infelizmente a gente disse porque a gente não queria que repetisse um crime dessa natureza mas repetido já tem um caminho das ações emergenciais das indenizações etc então isso eu traduzo que é quase que uma um consenso aqui ouvindo agora com relação as ações coletivas é isso que eu queria ouvir o que vocês acham qual que seria o modelo alternativo porque o modelo renova eu queria ouvir a renova primeiro a influência das empresas que são responsáveis pelo crime e aí eu uso crime porque isso não é de desastre acidente isso não pelo menos no caso aqui da CPI de Brumadinho que eu estou acompanhando é você deixar 300 300 pessoas debaixo de uma barragem sabendo que o plano de ação de emergência previa que a lama chegaria em até 60 segundos chegou em 34 segundos e a rota de fuga é de 5 a 10 minutos isso não é acidente é uma questão absolutamente previsível então a outra questão é a morosidade essa governança complexa e aqui a gente não pode dizer que participação popular é que atrasa tem que tomar esse cuidado porque é porque a participação popular agora que está se efetivando tem atraso de outra natureza que eu gostaria de entender mais porque quando imagino que quando pensaram em fundação pensaram assim vamos fazer uma fundação porque é mais ágil mais rápido sai das amarras que muitas vezes o poder público tem o recurso pode ir para outras ações esse negócio de fundo a gente sabe cai lá no caixa do governo e não vai para a ação no princípio infelizmente mas qual que seria o modelo adequado? ontem aqui tem gente que admite não a fundação privada pode ser um caminho mas não pode ter a influência tem gente que pensa num fundo específico com um comitê gestor com participação da sociedade maior esse comitê gestor define as políticas e o recurso vai de acordo com a política definida tem gente pensando nisso então eu queria ouvi-los assim eu até não vou eu inclusive sei de pessoas que trabalham na Renova que são comprometidas tem acúmulo técnico dentro desse universo amplo mas me parece de longe e ouvindo aqui que é um sistema meio pesado onde a atividade meio consome um recurso grande e onde as ações efetivas demoram a chegar essa engrenagem isso que eu estou querendo essa engrenagem não atende as demandas hoje parece que há um consenso então eu queria ouvir um pouco sobre influência das mineradoras relação com os municípios relação com as políticas públicas eu cheguei a fazer reunião aqui no início na legislatura passada inclusive com técnicos com o pessoal da Renova eu falei olha vocês estão discutindo assistência social desconhecendo suas não tem como você desenvolver política de assistência social sem a discussão com os municípios tem que ser no âmbito dos suas você não pode ter ação paralela você tem que ter um diálogo federativo isso como eu sou profissional da área eu não não concebo uma ação de assistência social fora de uma lógica de um sistema fora do CRAS fora do CREAS é a mesma coisa o doutor Guilherme falou uma empresa colocando um médico dentro da unidade não aí o mais lógico coloca recursos no SUS e faz o controle social eu queria ouvi-los para mim como relator vai ser um depoimento de vocês a gente está formando a nossa opinião é evidente que a gente pelo tempo Gustavo da CPI a gente vai ter que colocar diretrizes coisas mas nós vamos acompanhar depois então eu queria é uma pergunta bem assim análise substantiva do modelo e estratégia de superação começando pela renova doutor Guilherme e para terminar finalizar o MAP muito obrigado pela questão acho que essa questão nos aflige todos os dias especialmente a mim como dirigente da fundação Renova eu inicio dizendo que eu pessoalmente acredito a minha vida inteira me envolvi em sistemas multi-stakeholder de tomada de decisão eu acredito profundamente que situações com a gravidade como essa que se apresenta não são possíveis de serem solucionadas por ninguém sozinho nem um órgão regulador nem uma empresa ela precisa no meu entender por princípio de que as diversas organizações as diversas partes que foram afetadas participem do processo de desenho da solução primeiro de entendimento do problema então eu acho que a primeira posição é entendimento do problema tem que ser um esforço coletivo e neste caso o entendimento do problema foi muito rápido eu acho que o desenho de todos os programas sem que o entendimento do problema tivesse na mesa é um dos desafios que a gente tem eu não faria hoje logo de partida 42 programas sem entender qual que é o problema mas o entendimento do problema ele tem que ser uma ação coletiva com a participação óbvia dos que foram atingidos então primeiro ponto é acredito no modelo como esse profundamente em que haja vários atores da sociedade tomando decisão de uma forma coletiva segundo acho fundamental que haja um esforço inicial de que este grupo procure entender o problema enquanto isso as ações de reparação emergenciais principalmente as ações sociais tem que ser feitas de uma maneira muito séria quando eu mencionei que eu acredito que a separação e o Tiago não concorda comigo que a separação entre os programas de reparação e compensação deveria acontecer eu estou me referindo a isso no momento em que as ações emergenciais estejam ocasionadas ou pelo menos endereçadas esse grupo que é o grupo que deve governar as ações da reparação e que já entendeu o problema começa a fazer o desenho dos programas que aí sim juntam os aspectos de reparação com os aspectos de compensação então constitui todos os atores afetados todos os atingidos inclusive entende o problema inicia o mais rapidamente possível o alivio ao sofrimento das pessoas com ações de reparação emergenciais e desenha o programa da organização em conjunto conciliando o que o Thiago coloca contra mim os alicerces da ação da reparação os pontos que ele trouxe são realmente os pontos que tem que ser endereçados todos os que ele colocou todos esses direitos e isso é reparação integral então defendo o modelo sim acho que ele precisa ter essas fases colocadas de uma maneira talvez diferente da forma como foram colocadas nesse caso segundo acho que a complexidade da governança com múltiplos conselhos múltiplas câmaras técnicas ela traz sim morosidade então não é dizer que a participação traz amorosidade mas o sistema que permite essa participação é um sistema mais moroso eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso ele é mais moroso mas ele dá resultados melhores então eu acho que sim tem uma tem uma uma o entendimento de que essa participação de que a a a complexidade da governança que no meu entender é necessária porque a sociedade é complexa e eu não posso ignorar isso então no momento que eu admito que eu preciso de um modelo de governança complexo porque a sociedade é complexa eu tenho que aceitar que a organização de tudo isso leva um certo tempo de que o entendimento entre as pessoas de que a relação de confiança entre as pessoas também leva um certo tempo mas que ela vai construir soluções melhores e muito mais sustentáveis do que as soluções imediatas e tomadas unilateralmente por qualquer um dos atores qualquer um vamos dizer como o senhor colocou vou alocar o recurso no estado vai ser uma reunião uma decisão unilateral se eu coloco todo o recurso da empresa vai ser unilateral então a participação ela pressupõe tempo para que ela funcione não quer dizer que a participação seja culpada pelo tempo mas ela dá resultados mais bem mais robustos relação com políticas públicas absolutamente central nós tratamos de entidades da federação a relação entre as decisões do IBAMA e das secretarias de meio ambiente de dois estados não são necessariamente convergentes o tempo inteiro muito menos as decisões que envolvem 40 municípios eu vou dar exemplo do caso do programa de esgoto a alocação dos 550 milhões de reais para o programa de esgoto foi objeto de um ano de discussão com os municípios de que critérios seriam necessários para a alocação desse recurso então o poder público municipal tem uma participação absolutamente central nesse processo até para divisão de como a alocação desses recursos vai se dar então ela é necessária fundamental que as políticas de âmbito municipal federais estaduais e federal sejam convergentes e não são não são por questões partidárias não são por questões de maturidade das diversas entidades então esse esforço de governança também tem que levar em conta e no caso da Renova leva as diferentes visões dos municípios eu posso ignorar isso? não isso é fato acontece a realidade é assim então no momento que se busca um modelo de governança onde as vozes dos municípios as vozes dos estados com as diferentes secretarias com os diferentes órgãos da federação com os atingidos com a participação de entidades da academia etc é desse conjunto que vão sair as melhores soluções é complexo então como eu falo eu defendo fortemente esse modelo porque ele é o que mais se aproxima da complexidade da sociedade ele precisa ganhar celeridade sem dúvida nenhuma e a celeridade no meu entender vem da priorização das ações e eu acho que quando se partiu para 42 programas todos ao mesmo tempo todos com o mesmo grau de prioridade todo o processo acabou ficando de certa forma comprometido então a minha visão é que o norte é a reparação integral que o Tiago coloca eu não tenho dúvida tem que ser a reparação integral e a reparação integral ela vai se dando de uma espécie de conjunto de programas um quebra-cabeça de programas que endereça alguns que são mais emergenciais como por exemplo o reassentamento como por exemplo a indenização e outros menos emergenciais como por exemplo a restauração florestal que pode se dar com mais tempo mas que vão beneficiar toda a população nenhum deles eu não abriria a mão de nenhum deles porque eu acho que a reparação integral depende de todos eles mas um modelo em que todos os atores participam do processo de tomada de decisão do entendimento do problema do desenho das soluções da implementação e do monitoramento eu não tenho dúvida que é a única alternativa possível para lidar com uma situação dessa dimensão esse sistema tem que ter mais capacidade de priorização ele tem que ter mais determinação de fazer o mais rapidamente possível aquilo que é mais importante para as pessoas que foram atingidas mais mais doído para as pessoas que foram atingidas saúde a questão da moradia etc e depois ele vai aprendendo com essa convivência a endereçar as questões ligadas à mitigação dos efeitos e à compensação dos efeitos mais ou menos isso mas eu acho que é extremamente importante para mim ir para a Fundação Renova esse debate acho que a sociedade brasileira eu acredito que ela tem que ter orgulho de estar lidando com essa situação ela tem que ter orgulho de estar lidando com esses enfrentamentos e com essa construção nós tivemos a oportunidade de dar visita do diretor mundial da ONU que lida com a área de grandes desastres ele falou olha esse aprendizado é valiosíssimo não estou dizendo que ele é perfeito ele é imperfeito tem muita coisa para melhorar mas eu acredito profundamente que esse é o caminho o caminho dessa participação dessa consertação para a busca dessas soluções e acho que essa essa CPI essa iniciativa que vocês estão tendo de tentar encontrar os defeitos os problemas até a melhoria do próprio modelo me parece extremamente importante para a sociedade que sociedade em geral que infelizmente vai viver de desastres eventualmente não causados por empresas mas desastres climáticos nós estamos vendo e nós vamos ter que aprender a lidar com grandes situações de transformação social ambiental e econômica de uma maneira mais participativa mais efetiva não imaginando que seja o Estado o único ator que resolva todas as soluções ou as empresas os únicos atores capazes de resolver os problemas então queria agradecer demais mesmo sinceramente pela oportunidade de ter esse debate aqui e mais uma vez agradecer pela pela força que o Ministério Público tem colocado nesse processo as assessorias e os movimentos sociais que como mencionei nos pressionam a encontrar caminhos que às vezes não são os mais adequados obrigado muito bem doutor Guilherme é acho muito pertinente os questionamentos do deputado André Quintão em primeiro lugar eu acredito que esse modelo não foi funcional eu sou uma estrutura muito burocrática que consome muito dinheiro no meio e não chega à base aí vocês podem me corrigir se eu estiver enganado a última vez eu tenho sempre acompanhado as informações da Renault mas a última vez que eu vi ela já tinha gastado mais de 6 bilhões de reais desde a sua criação então além desse orçamento desse ano que é de quase 3 bi nós estamos falando de um orçamento total agora de mais de 6 bilhões de reais se eu não me engano 6 bilhões e 29 esse dado está no site da Fundação Renault então esse é um modelo que consome muito e tem uma grande dificuldade de atuar na ponta isso fica muito claro depois dessa experiência segundo lugar o processo participativo ele tem sido muito invernizado por quê? são experiências práticas eu dei aqui um exemplo da questão do estação de tratamento de esgoto a comunidade pediu isso há mais de um ano ora eu acho que o básico da participação é a comunidade poder definir onde ela quer os equipamentos públicos e quando foi apresentado para a comunidade apresentou pronto olha aqui vai ser a unidade básica de saúde a estação de tratamento de esgoto vai ficar do lado da sua casa o bombeamento vai passar pelo seu terreno e ponto final então o que é a participação? se não é o poder da pessoa o poder decisório das pessoas se não não é participação é opinião as pessoas não estão lá para dar parecer quem dá parecer dá uma opinião sobre um determinado assunto estão lá para participar ou seja eles têm que influenciar a decisão e aí lamentavelmente só na audiência desta semana que ocorreu na terça-feira é que eles concordaram em mudar por exemplo a estação de tratamento de esgoto então participação sem efetividade não é participação é parecer então a Renova tem que adotar esse entendimento eu acho que qualquer processo de reparação coletivo tem que partir deste princípio de que só podemos reconhecer a participação se ela for efetiva se ela realmente puder definir e decidir por exemplo onde a comunidade que foi destruída quer alocar o equipamento público segundo lugar o caminho que foi mencionado que a gente trilhou deputados foi um caminho que buscou a judicialização porque não havia outra medida esse caminho que foi trilhado e que hoje serviu de paradigma para outros casos pode citar também lá no Pará que absorveu muito do que a gente fez pediu auxílio financeiro bloqueou bens seguiu um parâmetro muito parecido com o que a gente adotou em Mariana em 2015 e agora no Pará foi adotado em 2018 e agora em 2019 no caso de Brumadinho é um caminho que ele é péssimo mas não há outra solução eu não gosto de instaurar uma enquete civil de ter que colher o depoimento de dezenas de pessoas de ter que pedir perícia de ter que juntar documento nosso processo em Mariana por exemplo o principal ação civil pública hoje ela tem mais de 40 volumes talvez não coubesse nessa mesa do tamanho que virou o processo pela quantidade de documentos de provas e de elementos de informação então isso para a gente tem um desgaste enorme eu lembro que eu fiquei quando a gente foi ajuizar essa ação até de madrugada elaborando a petição inicial até o momento em Mariana nós já fizemos mais de 50 audiências nas ações coletivas mais de 50 desde a primeira que foi dia 23 de dezembro de 2015 para tratar de vários assuntos de direito das vítimas então é um desgaste muito grande para todo mundo eu acho que outro princípio que deveria participar além do princípio da participação efetiva era o princípio que a gente até colocou no acordo de inversão donos da prova se o Ministério Público está requerendo algo se a comunidade concorda com aquilo e se a maior parte das vezes não é concedido tem alguma coisa de errado porque o mínimo que a gente faz é analisar se aquele pleito tem fundamento jurídico se não houver eu não vou nenhum promotor todos os profissionais sérios não vão sequer pleitear aquilo judicialmente então já chegaram pedidos absurdos para mim e eu falei olha isso daqui não tem como eu pleitear judicialmente para a comunidade porque não faz sentido do ponto de vista legal é incompatível agora tudo aquilo que for de direito que é a reparação integral tem que ser concedido e pediu a resposta tem que vir objetiva acertando se a maioria dos pedidos são negados tem um princípio tem alguma coisa muito grave errada eu lembro os senhores estiveram a deputada Beatriz e a deputada André Quintão estiveram na audiência pública evidentemente e eu mostrei um vídeo lá mostrando famílias atingidas depois de dois anos que não receberam auxílio financeiro nós tivemos que entrar com um pedido de cumprimento de sentença a imprensa cobriu as pessoas desesperadas idosos deficientes e que batia na porta lá doutor na promotoria tem mais de dois anos que eu não recebo auxílio mas se já foi na Samarco já fui já foi na Renova já fui e não concede e daqueles 30 27 ganharam depois na justiça tem alguma coisa errada tem que haver um princípio de que qualquer pleito da comunidade qualquer não o pleito que está dentro do direito tem que ser concedido de imediato só deve ser negado aquele que tem assim que é um absurdo porque se a gente partir para se a dona Geraldo se o seu Geraldo tem direito ao auxílio financeiro sabendo que ele morava na comunidade sabendo que ela era uma vítima nós já estamos partindo para o absurdo e esse absurdo é que tem que parar eu tenho aqui o vídeo se vocês quiserem eu compartilho que é uma situação terrível para a gente e aí ainda existem pessoas que não receberam nenhum auxílio financeiro no Mariano no restante da bacia pior ainda muitas pessoas não receberam então eu acho que outro princípio seja qual for a solução é de inversão verdadeira não é uma inversão fingida de inversão antes da prova em que aquilo que é pleiteado seja pelo poder público seja pela comunidade seja pelo ministério público na ação coletiva eu acompanho também muito a situação dos municípios e muitas das coisas que o município pediu foram negadas sem qualquer justificativo uma questão é a questão da saúde que era óbvio você tem de repente milhares de pessoas numa cidade que não estavam ali eles viviam lá na zona rural a gente sabe que toda a cidade de Mariana é atingida mas as comunidades que foram diretamente atingidas Bento Rodrigues para a Catu sofreram muito mais as pessoas perderam tudo e exigir dessas pessoas que elas provem cada coisa que elas tinham é um absurdo e fizeram isso com o município também muito em virtude eu gostei da sua colocação doutor André de um posicionamento das empresas que são ajuizadas elas que são réis na maioria dos processos nem todos a Fundação Renova figuram como réu porque ela foi constituída depois e ela não foi a causadora do dano e ela assume toma uma decisão isso chega de alguma forma tortuosa para a Rio Renova e mesmo que você tenha ali pessoas responsáveis e de boa fé não cumpre adequadamente então esse modelo na minha visão ele não conseguiu concretizar esses dois princípios que são fundamentais para a reparação integral participação efetiva e concessão imediata daquilo que está sendo pedido se o Ministério Público faz uma análise jurídica e está pleiteando uma coisa que é para a comunidade para pessoas que são atingidas não faz sentido você ficar negando aquilo é um absurdo então aquelas pessoas que ficaram vários meses sem receber anos sem receber o auxílio financeiro era evidente que eles tinham direito e a partir do momento que a maioria tem seu direito negado isso tem que ser feito uma revisão então o terceiro ponto para encerrar a minha fala diante das colocações que eu acho que assim o nosso objetivo no fundo com todas as ações resumindo é garantir justiça para as vítimas garantir justiça justiça para mim vou resumir para vocês para mim é indenização justa para quem sobre o dano civil e tranca para quem cometeu o crime o resto é papo furado o resto é papo furado nosso caso nós não temos tranca para ninguém cometer esse crime e aí eu sempre falo 20 assassinatos 20 homicídios mas eu tenho que fazer aqui uma uma observação jurídica que foram 19 homicídios e um abortamento que uma senhora abortou foi carregada pela lama a história dessa senhora assim é terrível porque ela viu a sobrinha morrer carregada pela lama a Emanuele de 6 anos e perdeu um filho que estava no ventre dela para mim um ser humano em formação é um ser humano para mim sempre serão 20 homicídios em Mariana então nós não temos isso no caso concreto que justiça nós tivemos até agora o que nós conseguimos foi com muita batalha judicial e esse caminho que a gente trilhou que pode servir de aprendizado e que serviu ele ainda produziu poucos efeitos do ponto de vista legislativo eu acho que está faltando leis mais severas sim para crimes como esse para quem massacra as pessoas é um massacre tem outra palavra para definir quando você assassina em dois eventos 20 pessoas e no outro 270 não tem então eu acho que o princípio da justiça daquela forma que a gente imagina daquela forma ideal nós temos que tentar alcançar isso a justiça ideal que é indenização justa todo mundo aqui todo mundo acredito que muita gente ouviu falar do caso dos cinco do Central Park foram quatro jovens negros e um hispânico que foram injustamente condenados foram encarcerados e agora virou uma série e está se comentando muito sobre isso eles receberam 41 milhões de dólares por tudo que eles sofreram sabe quanto que vale a vida humana no Brasil em média 100, 300 mil reais enquanto lá a pessoa ser encarcerada ilegalmente vale quase 10 milhões de dólares o que dá quase 40 milhões de reais no Brasil vidas humanas valem 300 mil reais isso não é justo então esse é minha observação participação efetiva inversão do ônus da prova e garantir justiça no caso concreto tanto penal quanto civil é fundamental seja qual modelo foi escolhido seja o fundo seja a empresa seja uma fundação é isso que as pessoas querem ver é isso que elas aguardam muito bem Tiago do Mab esse é um debate muito complexo porque nós não podemos ficar apenas na agitação das ideias tem um aspecto de denúncia permanente etc mas como é que a gente propõe aqui eu falo pelo Mab não é apenas a minha opinião pessoal e não é mas ainda não é um acúmulo completo enquanto organização então também é um debate grande inclusive entre nós que pensamos isso do ponto de vista do direito e das diferentes aspectos mas do povo porque o povo também precisa discutir esse debate aqui a partir de instrumentos objetivos na base isso nós não temos ainda o senhor me deu algumas ideias inclusive para algumas algumas ações no trabalho de base mas que isso é no longo prazo então nós partimos como já dito do pressuposto desses pontos da reparação integral e uma coisa que eu não falei mas que está na legislação também é centralidade na dor da vítima isso tem que estar como base mínima e hoje não está hoje não está na prática o que por exemplo no TETAC isso não está de forma clara e nem na governança que nós acompanhamos e sendo parceiros do Ministério Público Federal ainda tivemos crítica ele se aproxima mais no no auditivo ao TAP de novembro de 2017 que aponta nessa direção e que fala das associações técnicas esse é um ponto fundamental segunda coisa como também já disse é que nós precisamos reconhecer do ponto de vista das estruturas do Estado e da sociedade de novo a democracia formal representativa do Estado brasileiro não dá conta de discutir esses temas como ela está organizada hoje então olhando para essa casa as comissões organizadas e como elas são organizadas elas dão conta de fiscalizar esse processo a partir da representação popular do voto não não na nossa avaliação inclusive o senhor citou aí que vai ter que mudar o regimento para discutir algumas coisas portanto nós temos limites legais históricos então a forma de representação da sociedade ela não dá conta nós podemos discutir inclusive do ponto de vista da política como funciona a influência das empresas na política brasileira esse é um aspecto do debate mas não é isso tanto aqui mas é como está organizada efetivamente os conselhos de representação os conselhos de políticas públicas tanto nível municipal estadual e federal e nesse momento da sociedade brasileira onde as estruturas de participação social em todos os níveis estão sendo atacadas diretamente pelo governo especialmente o governo federal isso cria um novo problema que vai se acumulando historicamente então assim a baixa intensidade da nossa democracia e a os muitos limites dos instrumentos de participação social são um limite muito claro portanto o que está dado na nossa democracia formal precisa ser questionado e melhorado senão nós não vamos ter participação seja lá qual for o modelo que nós vamos discutir esse é outro princípio político que justifica um pouco a reflexão para nós esse modelo de uma fundação privada com todo este gasto toda essa estrutura no seu meio é inviável e desnecessária e é um obstáculo para a reparação integral essa forma de reparação essa forma de estrutura não funciona e nós achamos que também ela é uma expressão da experiência de privatização nós podemos falar de vários tipos de privatização essa casa daqui a pouco vai discutir privatização da Copasa que nós vamos estar aqui para ser contra mas assim muito além disso é o Estado transferindo para uma para uma iniciativa privada mesmo com todos os instrumentos de fiscalização que existem câmaras técnicas CIF que não dão conta de fazer a fiscalização que não existe gente suficiente estrutura dos órgãos do Estado funcionários liberados etc eles não dão conta tanto por vista da participação do povo mas também da estrutura do Estado não dão conta então o ideal e isso também é objeto de reflexão ainda é que houvesse que existisse uma estrutura de Estado que concentrasse essas iniciativas e que as empresas que são que são responsáveis pelos crimes em diferentes situações sejam financiadores basicamente financiadores e que a partir do Estado haja vários instrumentos de participação aí nós temos que discutir comitês que sejam a partir das prefeituras comitês dos atingidos é a participação dos conselhos de direitos humanos por exemplo de diferentes espaços e ambientes desde o Conselho Nacional de Direitos Humanos até a casa que tem uma comissão de direitos humanos aqui como é que esses instrumentos vão participar disso hoje eles não participam diretamente do processo redoso onde é que o Conselho Nacional de Direitos Humanos do Brasil participa diretamente da governança do processo redoso não está agora aqui nós poderíamos entrar em várias possibilidades e limites será que o Estado na sua lei atual dá conta não seria mais um objeto de lentidão etc existem várias observações porque é um debate longo mas para nós para garantir tudo isso seja lá qual for o instrumento formal tem que ter legislação que garanta isso nós precisamos de uma legislação que diga que é o atingido por barragem isso tem que estar claro numa lei o conceito de atingido tem que estar claro que hoje ele não está claro então assim isso o conceito de atingido no crime em rumadinho é um que está que é depende do quanto a sociedade está sensibilizada com o crime do quanto os atingidos conseguem se mobilizar em torno do tema e do tipo de atuação do Poder Judiciário ou seja é muito conjuntural então no sul do Brasil é outro conceito de atingido no nordeste é outro conceito de atingido eu morei quase um ano no Pará lá no interior do Pará fazendo o mesmo trabalho a mesma discussão mesmo limite conceito de atingido quem é o atingido aí vai depender da conjuntura da luta da conjuntura do governo da conjuntura do Poder Judiciário daquela região do Pará é na minha experiência isso é um limite absurdo principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje então precisamos de lei que diga o que é o atingido e quais os seus direitos esse é um debate grande também que o Mab já tem feito essa discussão mas existem outros atores que precisam entrar nisso o que é o atingido segundo qual órgão no Estado independente dos crimes que aconteçam qual órgão do Estado que vai discutir isso ou nós vamos precisar sempre reunir 70 pessoas só nesse exemplo de diferentes órgãos desconectados nas mais variadas esferas do Estado sempre vai ser assim isso é viável sobre vários aspectos nós precisamos de um de um órgão no Estado vai estar no Ministério do Meio Ambiente espero que não porque hoje nós temos um criminoso como ministro do Meio Ambiente vai estar no Ministério de Minas e Energia no caso das barragens de energia elétrica precisamos fazer essa discussão mas tem que ter um órgão de Estado que cuide disso e que vai fazer o central não do processo inclusive financeiro se ele que vai ter o dinheiro por exemplo esse órgão ficaria com o dinheiro da Renova aqui usando acho que não mas assim tem que ter um Estado que na um órgão que na política faz esse acompanhamento e tem que ter um fundo público porque aqui nós estamos olhando para os crimes especificamente mas nós temos um passivo socioambiental histórico no Brasil com construção de barragens tanto barragens que são feitas para mineração mas principalmente grandes açudes hidroelétricas e entre essas de água barragens que se rompem também e que geram um passivo como não tem conceito como não tem órgão federal e como não tem fundo e uma legislação que organiza esse fundo a coisa fica na conjuntura que é o que nós estamos discutindo aqui portanto penso que tem que passar por esse debate aí é um debate do MAB não é meu mas um debate histórico nosso que nós precisamos aprofundar essa casa tem que avançar nisso em Minas Gerais como o Rio Grande do Sul avançou com o decreto como o Ceará está discutindo agora uma política estadual e como a PNAB foi aprovada no Congresso agora e vai já para o Senado essa casa precisa entrar nesse compasso para ajudar com esses instrumentos muito bem chegamos estamos chegando ao fim de mais uma reunião eu eu vou como são só três requerimentos eu peço licença aos nossos convidados para que a gente possa terminar com rapidez eu vou colocar em votação os requerimentos antes de antes de nos despedirmos passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre o mesmo requerimento dos deputados dessa comissão tem mais alguém querendo votar aqui ou participar como eu não deixei o papagaio pois é não deixei o papagaio não vou deixar isso aqui também ou denunciar mas algum problema os deputados dessa comissão requerem seja enviado ofício a coordenação do comitê gestor pró Brumadinho solicitando que envia a esta comissão o levantamento preliminar já disponível e consolidado as ações separatórias a serem incluídas nas tratativas a serem negociadas com a Vale SA em decorrência do rompimento da barragem do Correio do Feijão em Brumadinho ocorrido em 25 de janeiro de 2019 esclarecendo de antemão contratar-se de documentação necessária para subsidiar os trabalhos de apuração das causas e da responsabilização por esse desastre esse é o requerimento número 3.578 requerimento 3.579 também dos deputados desta comissão seja enviado pedido de informações a Roberto Wack presidente da Fundação Renova solicitando que encaminhe a esta comissão relatório da assistência à saúde prestada por meio da estrutura da referida fundação a Sofia Silva Marques residente em Barra Longa e com diagnóstico de contaminação por metais pesados possivelmente em decorrência do rompimento da barragem de rejeito de fundão da mineradora Samarco mineração SA ocorrida em 5 de novembro de 2015 também destes deputados desta comissão requer seja enviado o pedido de informações ao presidente a presidência da Fundação Renova solicitando que encaminhe a esta comissão cópia do estudo da Ambios Laboratório Ambiental integrante do programa socioeconômico 14 saúde física e mental da população impactada da referida fundação em votação aos requerimentos cada um por sua vez os senhores deputados que os após se encontram aprovados esta presidência gostaria de agradecer a presença do promotor de justiça da primeira promotoria de justiça da Comarca de Mariana Guilherme de Sameneguin pela colaboração e presença do senhor Roberto Vach diretor-presidente da Fundação Renova do senhor Guilherme Almeida Tangari gerente de governança e riscos da Fundação Renova da doutora Camila Andrade Moraes advogada da Fundação Renova e do Thiago Alves da Silva integrante da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos Borragem de Minas Gerais todos agradecendo pela presença e pela colaboração aos deputados deputada Beatriz deputada André Quintão e deputado Gleicon Franco que aqui estiveram durante todo o tempo deputado Cássio Soares deputado Noraldino que por aqui passaram cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença parlamentar dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da arte em sérios trabalhos da plugins que Obrigado.